o Costa o Guilherme é que dá dá a entrada não é? temos duas violas é que é possível duas violas duas violas? sem muita viola já é para participar no segundo na segunda conversa portanto já ninguém me quer ouvir foram temas diferentes meninos eu acho que já estávamos live por isso já já começámos aqui a nossa conversa olá a todos o meu nome é Filipe Lima e sou presidente da Orquestra do Alto Domingo estamos aqui em mais uma conversa com os nossos ex-alunos da Escola Profissional de Música de Álvaro Castelo agora tem outra designação Arteam, Escola Profissional Artística do Alto Domingo para quem estiver interessado as nossas mesas estão disponíveis nós em janeiro começámos por mesas sobre género e música tivemos a conversa com maestrinas compositoras, mulheres dentro de orquestras mulheres empreendedoras em fevereiro tivemos com a temática das bandas filharmónicas do Alto Domingo e do município de Escozende com os seus presidentes os seus maestros aliás o Diogo está aqui pela segunda vez porque na primeira vez esteve enquanto maestro da banda de Ampaio tantas e também tivemos duas conversas sobre o reportório e uma sobre uma plataforma de gestão e podem consultar essas conversas quer no nosso Facebook quer no nosso site estamos aqui na nossa na quarta conversa com ex-alunos isto porque a escola profissional este ano celebra 30 anos de existência e quero também deixar-vos à vontade porque nós não temos base de dados nenhuma dos ex-alunos nem tal seria possível por isso nós o método que temos usado é convidar um ex-aluno e cada ex-aluno tem nomeado três pessoas e assim tentar chegar ao maior número de ex-alunos possível mas queria também com isto deixar-vos à vontade se nos quiserem mandar uma mensagem privada se gostassem mesmo que fizessem questão de estar aqui numa conversa queremos ser inclusivos e chegar a toda a gente sem ser do método que nós queríamos que era uma base de dados quero também que estejam atentos porque a seguir os ex-alunos viram outros oradores também eles muito interessantes a nossa ideia é trazer aqui assuntos muito diversos alguns ainda um bocadinho tabu mas sempre num ambiente relaxado e de trocas ideias eu também gostava de deixar à vontade para usarem o chat no facebook eu tenho alguém da minha equipa atento ao chat pois se quiserem e se tiverem que colocar alguma questão aqui aos nossos oradores estejam à vontade agora para os meus oradores esta noite eu vou fazer sim umas questões muito gerais e vou-vos pedir que quando quiserem falar levantarem a mão ou fisicamente ou então na plataforma do zoom isto também para evitar deixar-vos assim desconfortáveis com algum tema que até nem queiram muito desenvolver eu hoje tenho venho aqui comigo o Cláudio Gomes que depois irá também explicar tudo e mais alguma coisa o Diogo Costa uma vez mais a Ana Monteverde o Marco Pereira e o Jano Lisboa antes de mais muito obrigada a todos por terem aceito o nosso convite e a minha primeira questão será nem mais nem menos dizerem quem são o instrumento que tem no caso o Diogo também podes falar do teu instrumento e depois a direcção de onde são e um bocadinho do vosso percurso a seguir à escola profissional que é o que nos une aqui nesta conversa se se lembrarem que eu acho que vai ser um bocado difícil mais ou menos em que altura em que terão frequentado a escola profissional não sei se se lembram dos anos se não ou mais ou menos um aproximar só para termos ideia de que geração é que pertencem não sei quem é que gostava de começar então pronto eu posso começar eu sou a Ana Monteverde eu estou com a Gela Darko estive na escola profissional de música entre 2001 e 2007 fui ali da turma do Diogo depois da escola de música tirei a licenciatura na Metropolitana nasso e depois disso fui tirar mestrada em performance na Royal Academy em Londres depois voltei para Portugal fiz mestrada em ensino na Esmel e neste momento sou professora na Casa Pia e no Colégio Moderno quem se segue? bem normalmente tem sido do mais velho para o mais novo mas já começamos aqui com a Ana vai seguir o Diogo que é da mesma turma exatamente nós somos a mesma turma entrámos eu e a Ana a Ana Monteverde entrámos na escola em 2001 terminámos em 2007 nessa altura tocava trombone depois fui estudar para a Esmel também como trombonista até que em 2010 comecei a estudar direcção de orquestra na Metropolitana e mais tarde fiz o meu mestrado em direcção de orquestra também no Royal Northern em Manchester e pronto neste momento trabalho com o maestro freelancer e desde o ano passado sou professor de orquestra ou melhor um dos professores de orquestra da escola da escola profissional exatamente por onde passámos todos e agora vai o Cláudio estou a seguir a ordem cromológica descendente pois ok eu sou Cláudio Gomes toco contrabaixo eu já sou de outra geração entrei na escola profissional de música em 2012 se não me engano terminei em 2017 e fui diretamente para Genebra para tirar a licenciatura e aqui sigo a tentar terminar a minha licenciatura e mais tarde seguir o meu mestrado e agora o Marco ou o Jano eu vou confessar que não sei qual é o mais velho nem qual é o mais novo eu sou o mais velho sou eu o mais velho sou eu embora o Jano pareça o mais velho exato exato vai Marco não é o Jano então eu sou o Jano Lisboa eu toco viola d'arco eu estudei na escola profissional se não me engano de 94 até o ano 2000 depois fui para 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 Anse para a metropolitana depois fui para Boston para New England Conservatory depois estive um ano em Madrid com o Marco outra vez a fazer quarteto na Rainha Sofia depois fui para Paris fiz lá quarteto para aí durante o ano e meio ou qualquer coisa assim e depois é que vim para Munique já estou em Munique desde 2009 primeiro estive na Orquestra de Câmara de Munique e agora estou na Orquestra Filarmónica de Munique então Marco eu comecei em 93 o segundo ano da escola profissional até em 99 depois fui para a metropolitana que isto também acho que é um bocado é quase coerente aqui deste grupo e tive 4 anos na metropolitana depois fui para Madrid 4 anos o último ano do ano estive com o Jano depois voltei para Lisboa entrei na metropolitana estive na metropolitana acho que 3 ou 4 anos e depois fui para a Gulbenkian onde estou agora e a minha próxima questão vocês podem nomear nomes ou não nós tivemos já pessoas que fizeram questão de dizer nomes porque achavam que fazia todo o sentido outros que não quiseram dizer nomes e que falaram assim de um modo mais global eu gostava de saber se vocês tiveram alguém ou mais do que uma pessoa que vos tenha marcado no percurso da escola profissional ou seja, pessoas que foram para vocês fundamentais pela positiva ou pela negativa para que vocês seguissem efetivamente esta carreira e se isso aconteceu podem ou não nomear os nomes nós tivemos pessoas que quiseram mesmo falar que achavam que fazer sentido outras que não podíamos deixar à vontade não sei se começámos pela mesma ordem nesse caso seria a Ana bem coitadinha houve muita gente que me marcou na escola profissional não é? foram seis anos lá e acabou por haver muita gente a marcar desde colegas a professores mesmo a doutora Carla também teve assim um impacto grande em algumas decisões e pronto acho que houve muita gente assim nomes de pessoas que eu acho que ainda lá estão que me marcaram muito eu quero salientar o professor Rafael Coutinho de viola e o professor Armando de violino acho que me inspiraram muito são pessoas incríveis e lembro-me muito da convivência enquanto lá estive depois claro houve muitos colegas o Diogo também partilhei muitas coisas com o Diogo por exemplo ainda hoje em dia trabalhámos juntos às vezes e é sempre incrível pronto acho que houve muita gente que me marcou já agora o Diogo foi nomeado lá calharam na mesma conversa mas não sei se quem quer continuar eu posso continuar realmente há professores que nos marcam que nos marcaram e acho que ainda continuam a marcar ou pelo menos para mim que agora trabalho lá e lá está entramos na escola em 2001 e agora ser colega por exemplo do professor Armando do professor Rafael do Mário Bezerra que foi um dos meus primeiros professores de prática de conjunto que existia na altura alguns devem-se recordar da professora Sónia que era trompista e professora de trompa e era diretora do curso de Sopos ela era de Espanha não me lembro de que cidade é que era mas essa professora me marcou bastante ela gostava muito de mim eu também gostava muito dela era daquelas pessoas que se dedicaram à escola e aos alunos mesmo de alma e corpo assim como muitos outros e obviamente que há colegas que nos marcam sempre porque hoje em dia continuamos a encontrar há muitos que não seguiram música mas há outros que são músicos como nós e hoje em dia é fixe uma das coisas que eu mais adorei foi quando dirigi pela primeira vez a Orquestra da Casa da Música ter a Ana como o chefe naipo dos segundos é uma cena incrível estudarmos durante anos juntos e depois chegar a um sítio como a Casa da Música e eu com o maestro ela como chefe naipo dos segundos violinos é incrível e a mesma coisa aconteceu com o Marco agora há pouco tempo quando eu dirigi a Gulbenkian embora já não nos tenhamos cruzado na escola mas conhecemos-nos já há muitos anos isso é uma experiência muito boa e é tudo fruto do facto de termos passado todos pela escola profissional quem quer subir eu posso dizer qualquer coisa eu acho que todos nós que estamos na escola profissional devemos ter de alguma forma o mesmo tipo de carinho e apreço pelas coisas que nos foram facultadas lá a nível a nível de ensino a nível familiar até se pode dizer não é porque quer querermos quer não aquela a escola profissional era a nossa segunda casa não é era o sítio que a gente passava mais tempo se calhar até passávamos mais tempo acordados do que na nossa própria casa e claro o conjunto dos professores e a forma como estava organizada e aliás toda a gente sabe que sem a professora Carla não existia escola profissional nem academia de música nem nada não estávamos aqui por isso há que dar valor àquilo que se tem que dar valor e pronto e é isso e essas coisas ficam marcam-nos e realmente são a causa de nós chegarmos onde temos chegado onde chegamos não sei quem é que é continuar o Marco ou o Claudio eu posso continuar na realidade eu se tivesse que destacar eu neste momento toco viloncelo posso dizer por culpa da professora Carla porque a minha história há muita gente que sabe que eu não queria tocar viloncelo eu queria tocar trompa e o meu primeiro ano foi um ano bastante atarefado bastante atribulado porque eu escolhi viloncelo tínhamos hipótese de escolher dois instrumentos e eu pus primeira trompa porque era o que eu queria sou de lanhelas e tenho lá uma banda portanto havia esta tinha mais a proximidade com os instrumentos de cordas e pus viloncelo como segunda opção porque achava que era a segunda opção mas achava que ia tocar trompa e no início do ano parecia disseram-me que vais tocar viloncelo e fiquei assim um bocado no início foi um choque para mim não estava mesmo à espera e andei assim um ano sei lá primeiros dois semestres dois trimestres que aquilo era porque trimestres assim muito muito não queria não queria não estava mesmo preparado para tocar viloncelo e um dia a professora Carla disse ou é viloncelo e não é nada e eu aí então tem que ser viloncelo porque os meus sonhos chegou a casa e os meus pais que fui expulso da escola porque não quero tocar viloncelo e pronto depois a partir daí mudou mudou tudo acabei por começar a gostar era uma altura do início da escola onde toda a gente se conhecia havia muitos poucos alunos era a segunda turma da escola e na altura era como o Jean dizia era uma família eram todas pessoas muito era tudo muito pouca gente eu nunca frequentei a escola nova nós estávamos no edifício antigo que possivelmente vocês mais novos nunca passaram por lá mas é um sítio muito giro é emblemático porque ali ainda era tudo mais pequenino era tudo num edifício muito pequenino tinha um jardim atrás éramos três turmas éramos três turmas que eu lembro um momento de muita gente algumas que já nem estão cá por exemplo o Rui que era um empregado incrível Milu havia gente assim quando falámos da escola por final essas pessoas vêm-me à cabeça além dos professores acho que a escola como Jean disse está muito bem organizada com muita energia que eu acho que a professora Carla nisso foi espetacular para aguentar uma escola no início principalmente no início tudo era questionável a qualquer momento podia tudo cair por terra e acho que essa energia que a professora Carla pôs desde o início muitas vezes até parecia assim um bocado nós ficávamos chocados mas hoje é o que é graças a essa energia porque era preciso bater o pé e era preciso dizer nós temos que ir por aqui porque senão não há nada a fazer e acho que isso foi mesmo muito marcante exato eu vou aproveitar este comentário do Marco que eu preciso me redimir de uma coisa da mesa redonda passada porque nós estávamos a falar e vocês foram já ter outra vez os funcionários e nós sempre gostávamos também de organizar mais para a frente uma mesa com os nossos funcionários que terão sido muitos hoje mesmo e que seria interessante que terão histórias interessantes para contar não sei se o poderão fazer no Facebook mas certamente que terão histórias muito interessantes e nós eu tinha tido reunião da nossa associação há pouco tempo e tinha me dito na reunião que a dona Milu tinha falecido e eu disse isto na mesa redonda e entretanto a nossa senhora Silvia da escola que a gente também sabe quem é mandou uma mensagem a dizer que atenção que a dona Milu não tinha nada falecido e eu quero ver e eu agora até fico a pensar a Milu faleceu e ninguém disse nada é isto que eu vou aproveitar este momento para produzir essa informação ela está muito bem e recomenda-se e está no lar por isso aquela informação que não tinha chegado na nossa reunião não é verdadeira mas precisava também de corrigir isto nesta mesa e o Marcos já que falou nela pronto aproveitei já este momento para corrigir essa informação e agora então para compensares agora para compensares tens que organizar um concerto lá no lar não temos de trazer a dona Milu para uma mesa exatamente pode ser e agora então o Cláudio bem eu tenho a agradecer a todos os meus professores de contrabaixo que tive porque foram cinco cinco pessoas de contrabaixo na profissional e consegui aprender várias coisas de cada um e só lhes tenho que agradecer por isso queria também agradecer a doutora Carla porque enquanto estudante nós dizemos que ela ou era muito exigente ou blá blá pronto mas hoje só tenho a agradecer por isso pela persistência que ela tem e conseguimos acho que cada pessoa conseguiu aprender com isso e a ser um pouco mais organizada a níveis de horários ter que acordar cedo acabar tarde também já preparar-nos para a vida profissional que eu para já não tenho mas já vivenciar um pouco e é isso também as funcionários que sem eles não teríamos estas histórias para contar e é isso eu também agora gostava de perguntar parece-me que toda a gente frequenta aos 6 anos por isso como é que é dizerem aos vossos pais que de repente aos 12 anos querem ir para a música e querem seguir música e que música vai ser a vossa profissão a vossa carreira como é que foi o envolvimento das vossas famílias nesta escolha ou foi uma coisa que se calhar não foi encarada como escolha mas foram para a escola e logo se iam ver como é que foi o background a vossa estrutura familiar de apoio à vossa carreira ou à vossa profissão quando vocês fazem uma escolha com 12 anos não sei o que é que quer começar com esta questão para não ser a Ana outra vez eu posso no meu caso é muito simples já desde eu entrei para a academia de música eu devia ter acho eu que tinha 7 7 anos 7 ou 9 anos e na altura queria fazer piano só que não havia vagas para piano então andei ali na formação musical ia tocar xilofones e umas coisas assim para preencher o tempo entretanto depois houve quando houve vagas já entrei para o piano e fiz toquei dois anos estudei piano dois anos e depois passei para a escola profissional por isso já de muito cedo a minha mãe sabia que eu queria fazer carreira de música e por isso não houve nenhum choque até eu porque cheguei eu nas audições nas provas para para a escola profissional eu disse que ia tocar viola porque uma professora na academia de formação musical era violotista ela tirou viola tocou um bocado eu gostei de ser um instrumento e então eu chego lá e pergunto-me na escola profissional o que é que queres tocar queres tocar viola e eu disse ok pronto está bem então a gente diz violino ou clarinete agora se chega lá um 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 viola eu nem questionaram nada pronto foi assim já agora já no teu caso que é também a pergunta seguinte de como é que vocês souberam na escola profissional porque mais nesta altura estamos a falar de uma aula o Claudio já é diferente mas não havia redes sociais não havia ainda internet não havia telemóveis bem muito depois por isso tu acabaste por saber da escola profissional por estar na academia sim sim e depois o irmão do marco o Márcio chateou-me muitas vezes para ir para a escola profissional e pronto também ajudou não é? Ok mas era também interessante perceber como é que vocês terão tido conhecimento nesta altura parece tudo assim um bocadinho antigo não sei quem é quem é que quer quem é que quer seguir só o Jano ou Ana estou tão boa vai o Marco eu falo eu falo na realidade no meu caso eu andava na banda comecei na banda cedo portanto já havia assim alguma ligação à música todos os meus irmãos estiveram na banda e todos os meus irmãos são músicos e portanto os meus pais não são não é? e eu não sei se foi um choque para eles eu sei que na aldeia a vida de música é vista de uma forma diferente porque eu lembro-me quando nós começámos a estudar fomos para a profissional depois fomos para Lisboa às vezes eu chegava à aldeia a perguntar a pergunta que mais vezes surgia era quando é que chegas a maestro porque chegar a maestro é o topo passas por todos os instrumentos e chegas a maestro portanto era assim havia uma ideia muito a ideia que havia de como é que se via a música como é que era a vida a música ou então havia um bocado esta ideia de que ir para a música não era a sério o que é que vais fazer a sério a música é um hobby o que é que vais fazer a sério mas entretanto acho que as coisas mudaram bastante portanto é um bocado eu também soube da escola profissional na banda porque na banda havia havia a outra escola em Viana chamada Zé Pedro é a academia acho que é Zé Pedro fundação Zé Pedro sim e havia alguns músicos que iam à banda que eram da Zé Pedro e depois começaram a falar assim com alguns connosco que éramos mais novos a perguntar se queríamos ir para a banda e para a escola profissional e fomos assim um bocado uma descoberta não é? até porque tocar violoncelo para mim ainda foi uma descoberta mas pronto lá está é o que é e agora dos outros Diogo? eu tive muita sorte em descobrir a escola profissional eu já tocava trombone aqui na banda de antas mas quando comecei a ter formação musical no quinto e no sexto ano ou educação musical acho que era assim que se chamava no ciclo o meu professor de formação musical que por acaso é tio da Eva Neiva que alguns de vocês devem recordar os mais velhos que também é violoncista foi o tio dela que era o meu professor que reparou em mim que me destacava na aula de música e disse que eu devia conseguir e falou-me desta escola e se calhar naquele dia ou naquela semana veio para a publicidade a minha caixa de correio não sei como acho que isso deve ter acontecido uma ou duas vezes mas veio um dia cheio à caixa de correio e tinha lá um panfleto qualquer ou uma carta a dizer a fazer publicidade à escola e depois foi através daquele panfleto que na altura fui a Diana e me inscrevi e falei para os meus pais sobre isso e os meus pais obviamente disseram que estavam muito bem na altura não havia nenhum complexo como o Marco estava há bocado a referir e a coisa correu bem também desposendo a Viana não é assim tão longe se calhar lanhelas a Viana era mais distante ou por exemplo para quem vem dos arcos e coisas assim é um bocadinho mais longe desposendo não mas é também importante depois agora depois temos falado com algumas pessoas noutras meses perceber que no caso do Marco e no caso de O são as pessoas que levam outras pessoas a ir para a escola profissional por exemplo o Xavier Viveiro vai para a escola profissional por causa do biogo a Lígia já nos disse que foi para a escola profissional por causa do Marco ou seja vocês depois começam ciclos para levar pessoas a irem para a escola isso também acaba muito bem interessante ainda hoje isso acontece eu por exemplo eu continuo como maestro e professor de formação musical aqui na banda de Antas e sempre que vejo um aluno ou dois com um pouco mais de talento ou coisa tento logo levá-los para para a escola profissional porque é lá que eles realmente vão dar o salto como nós demos não é numa banda as bandas têm sempre esta limitação nós já falamos disso nas outras mesas redondas quando se falou das bandas as bandas são limitadas já acabas de ter aulas ao sábado quanto muito e nunca vais estudar o instrumento todos os dias como podes estudar na escola profissional por isso ainda hoje continua essa ideia de quando vemos talentos tentar levá-los para a escola e agora a Ana assim eu andava no cor da igreja na altura então pronto gostava muito de cantar gostava muito de ouvir e andava eu e andava uma amiga minha que é Juliana Lopes também andou na escola profissional que é da nossa turma e também toca viola e então o pai dela teve conhecimento que havia uma escola nova uma escola nova no edifício da escola profissional em Viana e nós as duas decidimos pronto foi mais ou menos por vontade própria irmos fazer provas e acabamos por ficar aqui não era viola que eu queria tocar era violino mas pronto acabou por ficar na viola e apaixonou a pessoa que escolheu viola foi mesmo já o Jânio foi o único exato vamos fazer o estudo de casa e se calhar o Jânio foi o único que meteu nas fichas a dizer que queria tocar viola exato e agora então Cláudio? bem não foi o único pôs viola? não não pôs viola pôs contra baixo pôs exatamente ah ok ah ok mas a minha história é muito parecida com a do Diego estava no ciclo e o professor de música também viu que eu gostava daquilo então falou-me da escola profissional de música de Viango Castelo nessa altura pouco tempo depois houve a escola aberta que era para ir experimentar instrumentos ver como é que aquilo funcionava eu gostei fui fazer as provas escolhi o contra baixo e a partir daí bem não sei se vocês conhecem o João Silva de violino e a Joana Silva de flauta nós na altura andávamos no rancho da aldeia então eles falaram-me falaram-me da escola porque eles andavam lá a minha interação foi com os meus pais e eles compreenderam-me totalmente fui fazer a prova não ficaram chocados só ficaram chocados depois de eu ter escolhido o instrumento que escolhi por ser tão grande e por soar tão mal e foi assim que descobri a escola de Viango Castelo e terem que mudar a logística toda ter um carro para caber o contra baixo carregar o contra baixo e eu depois também eu gostava de vos perguntar como é que foi a vossa transição depois para o superior nós vimos de uma estrutura onde está um horário muito carregado tudo bem definido e de repente passámos para uma superior em que cada um de nós faz o seu horário ou tem realmente se calhar demasiado espaço livre que antigamente não existiu ou não existiu durante seis anos houve ou não algum problema sentiram ou não alguma dificuldade depois da adaptação e também se quisermos juntar aqui o facto de virmos de Viana e de repente estão em Lisboa ou no caso do qual estão em Schneider se sentiram esta diferença e de que forma é que o sentiu vai o Diogo posso ir porque eu para mim para mim foi um choque muito grande saíres de Viana ou de Bolinho que é a terra onde eu moro diretamente para Lisboa para a escola superior ainda para mais porque a escola superior na altura ainda era no edifício antigo em que era dividido entre o Conservatório Nacional e depois lá em baixo na Rua do Ataíde aquilo foi muito foi muito diferente e na altura ainda ponderei inclusive a meio do ano pedi transferência para Aveiro para o Porto porque simplesmente estar longe de casa e estar numa cidade tão grande e não sei o que estava-me a fazer um bocado estava-me a fazer um bocado mal mas depois no ano seguinte mudei para Alcântara mudei para Alcântara e foi tudo bastante diferente também isso também teve um bocado a ver com a zona de Lisboa em que nós ficámos a viver na altura que era na Praça de Espanha ali perto da Gulbenkia mas era uma zona que não tinha ambiente estudantil e essas coisas ambiente universitário e a mudança para Alcântara mudou muito as coisas mas realmente é um choque e eu hoje em dia como professor na escola profissional tento preparar um bocadinho os alunos e alertá-los de que principalmente os do 12º que as coisas a partir do ano seguinte vão ser muito diferentes porque realmente a escola de Viana faz-nos entre aspas a papinha toda nós entrámos temos ali os horários se tu te esqueceres de marcar senha comes na mesma ou os funcionários andam em cima de nós para saber entre aspas andam connosco ao colo é impossível alguém se queixar de alguma coisa de um instante para outros chegas a Lisboa numa escola que nem sequer tem cantina que não tem nada foi o caos e para pessoas como o Cláudio por exemplo que embarcam logo para outro país diferente com 18 anos então isso ainda deve ser um pouco mais caótico não sei para mim foi complicado depois ambientei-me como é óbvio todos nos ambientámos mas eu tenho esse cuidado hoje em dia enquanto professor de tentar alertar os alunos e prepará-los um pouco mais para essa mudança de realidade que vai acontecer depois do 12º ano sei quem é que quer seguir Cláudio já que foste citado posso seguir sim eu acho que foi foi muito chocante a nível bom do que estavas a falar de horários e tudo que sempre temos que ser nós a organizar tudo mas também a nível cultural foi um choque muito grande porque é é um país completamente diferente em vários aspectos e sim esse 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 problema dos horários também foi bastante chocante para mim porque eu estava habituado a ter que levantar às 6h30 ir para a escola para ir ao autocarro e tinha as aulas a partir das 8h30 até às 6h14 todos os dias e estava habituado a essa rotina e chegar aqui e não ter quase aulas foi bastante chocante porque eu não sabia o que fazer ok eu tinha tempo para estudar mas também tinha demasiado tempo para estudar então foi um bocado chocante deixa-me referir isso esse é um ponto bastante interessante o facto de chegar à escola superior e quase não teres aulas quando nós vimos Viana com um horário que começava às 20h30 da manhã e acabava às 6h30 pelo menos na nossa altura e depois não tinhas que ir aos sábados também pelo menos eu tinha aulas ao sábado de manhã e depois eu lembro lá está chegas à escola superior e tens 4 horas de aula no máximo na escola superior antigamente era assim agora também é diferente mas 4 horas depois o que é que fazes com aquele tempo não sei o que isso é um ponto muito interessante Ana? eu sim foi um bocado a questão da organização de ter muito tempo mas acho que me adaptei rápido porque eu era pronto e sou bastante organizada no tempo e no estudo portanto não foi assim um choque tão grande quanto isso e portanto eu adorei logo morar de estar sozinha aliás na altura até fui viver com o Diogo e não senti assim um choque muito grande na transição por acaso mas a questão de estar um bocado por mim sem ter o professor sempre atrás ou assim isso foi um bocado diferente mas acho que foi fácil de me adaptar assim Marco ou Jano ficam sempre com úteis eu posso na realidade eu não eu lembro-me que costou-me um bocadinho ir viver na altura eu levei um quarto numa casa de uma senhora essa foi a parte que mais me gostou porque nem sequer nem sequer podia cozinhar não é? portanto tinha na altura tinha que ir a cantinas das escolas e essa parte custou um bocadinho porque a minha mãe cozinha muito bem e foi uma mudança assim só que na realidade foi o que mais me gostou porque a parte da escola em si adaptei-me bem porque a metropolitana antigamente agora a metropolitana está muito mudada antigamente era o edifício todo todas as escolas estavam misturadas e havia uma coisa que era muito boa é que a escola estava aberta 24 horas por dia podia estudar a qualquer hora do dia dia e noite e e a classe de vilancelos na altura era mesmo muito unida uma das coisas que toda a gente sabe o Paulo era além de ser um professor espetacular era uma pessoa que tinha um carisma tão grande que fazia com que a classe de vilancelos fosse mesmo muito unida e até nas questões de estudar toda a gente se juntava e combinava todos vamos todos estudar e depois calhar íamos ver uma cerveja ou a carboaria que era o bar da altura ali no Calvário mas isso na realidade acabou por tudo ser mais fácil até esta questão de própria organização eu lembro-me que na escola profissional nós tínhamos horas de estudo marcadas coisa que nós de repente não ensina superior deixámos de ter mas acho que mesmo sendo obrigado na escola profissional nós quando vamos para a superior acabamos o bichinho já está lá mesmo que no início seja obrigado de certa forma nós sentimos essa necessidade de ter que estudar portanto acho que até isso a escola profissional em termos de organização horária e de trabalho deixou-nos uma base muito boa para quem quis aproveitar porque nem toda a gente tem quer ou por há ou por ver razões depois as coisas podem não funcionar mas acho que funcionou na maioria das pessoas então agora Alejandro eu acho eu não me lembro muito bem de ter de ter dificuldades de mesmo estar até porque eu não vi o primeiro ano na metropolitana eu eu fui viver com o Marco e com o Márcio então estava sempre gente que já conhecia entretanto fizemos novas amizades isso e nunca nunca me senti aliás eu gosto de cidades grandes apesar de estar em Munique acho que é um bocado mais pequeno que aquilo que eu normalmente gosto mas ir para Lisboa também sempre foi uma coisa que me entusiasmou e em relação há demasiado tempo livre eu acho que usei o tempo que usei o tempo todo provavelmente não fui a estudar infelizmente mas mas nunca senti que que tinha demasiado tempo para aquilo que eu queria fazer eu agora vou então introduzir o tema do mercado de trabalho nós temos uma série de escolas profissionais a fazer músicos conservatórios entre outros lados que surgem músicos mas depois Portugal pelo menos não acompanha o mercado de trabalho ou não tem mercado de trabalho para tanta gente mesmo se nós formos comparar o estrangeiro também não terá porque aqui também entram mais universidades mais músicos por isso também estará sempre aquém da quantidade de músicos que continuámos a formar eu primeiro antes de nos passar a palavra eu quero dar os parabéns eu devo dizer-vos que na altura fiquei chateada mas enquanto estudantes o Marco e o Jano fizeram alguma coisa pelo mercado pelo menos em Viana o Marco tinha aquele estágio de orquestra eu fiquei chateada porque depois quando era a minha vez tipo a orquestra já não havia e o Jano teve um festival em Viana que trouxe muita gente muito boa e também quando era à minha altura também já não existia mas não deixa de ser relevante também mostrar aqui que já existiram algumas atividades no nosso município e na nossa zona no caso do Marco eu não sei se chegaste para ir fazer concertos a Viana se foi mais sempre em Caminha mas pronto na nossa região do Alto Mim houveram já projetos muito interessantes relacionados com a música erudita com a música clássica e acho que é importante também que se diga que eles existiram e que não há continuar a não haver mercado e gostava de vos passar a palavra neste sentido para pegarem como quiserem neste tema porque eu depois irei de alguma forma orientar para onde eu quero mas gostava de vos ouvir falar e até gostava de ter algo em interesse em ver como é que vão pregar neste assunto na falta do mercado e acho que vou começar pelo Jano ah ok ok vamos lá a gente tenta como pode não é? eu tive este festival durante dois anos se não me engano mas chegou a uma altura que era era complicado porque era basicamente remar contra a maré a todos os níveis as coisas eram difíceis eu fazia uma proposta depois vinha uma contraproposta completamente ridícula eu preparava as coisas o melhor possível e depois chegava não estava nada feito da parte da Câmara Municipal e depois tinha que parar o ensaio e ir à Câmara Municipal perguntar porque é que não há publicidade para os concertos que vão acontecer daqui a dois dias coisas desse género isso chegou a um ponto que eu achei que não valia a pena despender tanta energia num projeto que de certa forma eu sentia que havia pouca valorização da parte da cidade e de algumas pessoas da parte da cidade e e sendo assim pronto eu disse olha eu tentei tentei fazer o melhor que pude claro que as coisas nunca são perfeitas mas pronto é o que é e fiz o melhor que podia e infelizmente mas com certeza que as pessoas que participaram e o público foi aos concertos com certeza que estão super satisfeitos e que aprenderam bastante e tiveram uma experiência muito positiva já agora Jano para quem está a ouvir esta conversa e que às vezes não pode não ter não saber do que é que estamos a falar pretende explicar um bocadinho a dinâmica desse festival o festival eu estava a tentar basicamente trazer artistas do panorama internacional dentro da música de câmara eu comecei por mais focalizado no quarteto de cordas e no primeiro ano trouxe dois quartetos de cordas um suíço e um inglês o Endelian String Quartet e o Carmina Quartet e com esses professores formar grupos com diversos candidatos que faziam as inscrições fizeram as inscrições online e mandaram CDs e gravações deles a tocar sozinhos ou mesmo quartetos que a gente acho que no primeiro ano tivemos um ou dois quartetos que já estavam formados e que vieram ou vieram em quarteto em formação de quarteto isso depois depois e basicamente era isso tinham aulas juntávamos pessoas a formar diferentes grupos de música de câmara dependendo da temática dos concertos a gente organizou diferentes programas com diferentes temáticas e depois no segundo ano introduziu-se uma pequena orquestra de câmara também além da música de câmara juntávamos 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 todos e fizemos uma pequena orquestra e fizemos um concerto com essa orquestra também até porque o segundo ano era um passeio também 15 dias e tipo acho que foi nem um mês menos de um mês antes do festival começar a câmara manda-me um e-mail a dizer que afinal não pode ser duas semanas tem que ser uma semana e eu pronto imagina a minha cara ter que ligar aos artistas a cancelar as coisas antes três semanas antes de começar o festival violotistas por exemplo a Dimote Poppin já tinha marcado os voos e tudo e claro que não pôde cancelar e perdeu dinheiro e pronto e essas coisas eu cheguei tipo não vou pôr a mim assim dar a cara desta forma e depois ficar mal quando está fora do meu controle e sendo assim não valia a pena não é? E queres comentar ainda a questão do mercado? Do mercado em que sentido? No sentido em que continuamos a fazer muitos músicos para um mercado que pelo menos em Portugal não é só em Portugal é em todo lado isto aqui é uma fábrica de músicos que não vão ter emprego ou pelo menos que não vão ter um emprego mereciam-se exatamente e com substância e que lhes permita ter uma vida a vida que toda a gente devia ter na minha opinião não é? Mesmo fora da música acho que há um mínimo admissível que que se tornou a exceção em vez de ser de outra forma não é? Isso devia ser a norma e não a exceção mas mas pois eu não sei qual é a solução Portugal tem as basicamente tem a Orquestra do Porto a Metropolitana tem a a da Sinfónica e são as três orquestras e o Gulbenkian claro são as já não vou fazer as quatro orquestras mais relevantes de Portugal eu sei que há outras mas quantos músicos é que saem todos os anos são formados todos os anos isso é complicado e também aqui na Alemanha há uma há uma prova para uma orquestra e aparecem trinta cinquenta pessoas para uma vaga e só entra uma não é? o que é que acontece às outras vinte e nove ou quarenta e nove pessoas sem falar nos Estados Unidos que aparecem trezentos não é? por isso não sei também é importante é importante dizer que às vezes há mais inscrições do que aquelas que são depois convidados a fazer prova por isso até no dia poderemos ter trinta mas podem também ter feito a inscrição cem ou duzentas depende depois dos instrumentos sim, sim, claro isso depende muito dos instrumentos claro para a viola é sempre eu fico com a ideia que há sempre menos pessoas não sei porquê há sempre menos pessoas a concorrer e por exemplo na minha orquestra normalmente há a volta de trinta quarenta pessoas normalmente convidamos não sei umas trinta às vezes e depois aparecem dezenove ou vinte mas não estão preparados ou surgiu qualquer coisa ou não sei razões pessoais Marco primeiro fala-nos do teu projeto há pessoas aqui mais novas portanto o projeto na realidade o projeto é um projeto eu só faço parte da família mas o projeto surgiu mesmo que foi da minha irmã a minha irmã foi a cabeça do projeto que foi uma orquestra formou-se uma orquestra a partir da em protocolo com a banda Blanhelas e depois a Câmara de Caminha deu o que pôde mas como nós na altura já tínhamos muitos amigos de Viana e também de fora já estamos em Lisboa e depois apanhei um ano até que eu estava em Madrid e acabámos por convidar convidar colegas de Lisboa de Madrid para virem para se juntarem e fazerem fazemos estágios no verão fazíamos alguns concertos e foi praticamente isso na realidade foi um bocado a mesma ideia que o Jano teve que precisávamos de dinamizar um bocadinho mais a cultura e não é só as bandas porque as bandas já fazem a parte uma parte muito importante mas as bandas é uma coisa e as orquestras é outra e as pessoas olham para as orquestras de outra forma e é uma pena que possivelmente a última vez que passou uma orquestra por Lanhelas ou Serveira possivelmente tenha sido aí a última vez acho que passaram 20 anos talvez 10 15 não sei então já passou passaram muitos anos e lá está acho que esta descentralização existe em Portugal mas ainda não existe em todos os pontos acho que isto devia existir portanto acho que mas o projeto em si acabou por o projeto morreu da mesma forma que morreu o que o Jano tinha e o que a maioria dos projetos morre em Portugal chega uma altura ou porque a Câmara muda de partido ou porque a Câmara já não tem dinheiro ou porque tem coisas mais interessantes que eles veem que são mais interessantes e que decidem não apoiar mais e pronto e na realidade este projeto é um projeto que nós conseguimos fazê-lo com um apoio que acho que a Câmara deve ter dado muito pouco dinheiro que na realidade nenhum dos grupos recebia só tinham que pagar as despesas que a maioria delas era só alojamentos mas mesmo assim os alojamentos nós tentávamos arranjar protocolos com as usadas da juventude ou até com algumas casas que há lugar para ficarem pessoas a dormir e muitos quer dizer a minha casa ficavam 20 pessoas a dormir no chão era sempre uma festa portanto era tudo a maioria das vezes acontecia tudo porque as pessoas queriam não era mesmo que falta dinheiro era mais difícil arranjar sítios para tocar do que sítios para as pessoas ficarem a dormir e é uma pena que as coisas acabem assim que às vezes é muito difícil construir um projeto mas é muito fácil acabar com um projeto que é o que acontece muito aqui em Portugal e é uma pena porque se as pessoas percebessem o quão difícil é organizar isto tudo se calhar na hora de fechar podiam ver as coisas de uma forma diferente porque acho que toda a gente merece isto merece depois salvar aos concertos quem quer mas acho que toda a gente devia ter uma oportunidade de ouvir uma vez uma orquestra que não seja na televisão ou no YouTube coisa que na altura não existia e o problema é que há dinheiro o dinheiro é sempre um problema mas há dinheiro há dinheiro porque houve dinheiro não é? e o dinheiro é que está mal direcionado e mal distribuído esse é que é o problema e Marco queres completar agora a questão do mercado o mercado eu acho que o mercado em Portugal o meu primeiro ponto de vista é que eu acho que temos demasiadas falas superiores para o trabalho que temos que oferecer a seguir nós estamos a formar demasiados músicos para o mercado que temos e a meu ver nós não podemos formar músicos e a maioria deles muito bons que depois vão acabar a trabalhar numa área totalmente diferente para não dizer no McDonald's porque conheço gente que acabou que tinha mesmo muitas facilidades e tocava muito bem e teve que trabalhar para o McDonald's porque chegou uma altura que não conseguimos fazer mais nada e depois a nossa área a nossa formação é muito específica e já não podemos fazer muitas coisas e acho que isso também nos bloqueia também nos afunila muito na hora de colhermos aquilo que podemos fazer mas eu sei que lá fora é igual sei lá hoje em dia eu tento dizer aos meus alunos que há sempre uma forma de nós conseguirmos a música de câmera é de certa forma uma forma de levar a música a pontos mais específicos sem ter grandes problemas económicos mesmo para as câmaras porque as câmaras dizem sempre o mesmo que não tem dinheiro não tem dinheiro não tem dinheiro mas por exemplo um corte de cordas em início de carreira não é tão caro como uma orquestra todas as pessoas precisam de dinheiro para viver e sobreviver e além disso a nossa carreira é uma carreira muito dependiosa e é muito dedicada portanto acho que isso também é importante valorizar porque nós somos desportistas elite nós não podemos parar de tocar nós não podemos parar de treinar como os desportistas fazem porque nós a musculatura que os desportistas perdem quando deixam de treinar nós também a perdemos se deixamos de estudar nós precisamos de tempo de descanso mas nunca podemos abandonar a nossa carreira por completo e essa e essa dedicação que nós temos certa forma tem que ser valorizada sempre e portanto mas no mercado que nós temos hoje em dia ainda existe muito esta coisa de tocar por favor não é? tipo há dias eu vi uma há coisas de vez em quando que aparecem comentários no facebook ou nas redes sociais a dizer que tem um restaurante que me convidou para tocar num jantar não sei o que não sei o que e no final oferecem-lhe jantar então vamos fazer ao contrário vamos convidar o restaurante para vir à minha casa que eu tenho os amigos que querem tocar e o restaurante vem à minha casa e cozinha para todos não é? só temos que tocar a ordem das coisas em vez de irmos nós ao restaurante tocar porque tem lá porque nos oferecem a jantar nós oferecemos um conselho e os restaurantes vêm à nossa casa não é? temos que ver as coisas deste ponto de vista não desvalorizamos nenhuma profissão mas também temos que valorizar a nossa deixa-me antes perguntar há bocado o Jano falou de uma coisa interessante que foi o dinheiro há e obviamente que há isto é mal canalizado e eu ia perguntar ao Jano se sente que por exemplo na Alemanha que se isso também acontece só por curiosidade não sei eu tive dois anos em Inglaterra mas lá está foi muito pouco tempo para perceber essas coisas aqui se acontece acontece muito menos e não é tão não é tão visível porque é assim porque temos temos que pôr as coisas em perspectiva a Alemanha é um país que tem a cultura musical a música os compositores são alemães há muita cultura qualquer aldeia é que aqui na Alemanha tem uma orquestra há centenas de orquestras na Alemanha e e e isto está muito muito incutido na cultura enraizada exatamente e por isso é mais difícil para os políticos dizerem que não ignorarem esta profissão e a música clássica em geral não sei se está a responder a tua pergunta sim sim eu lá está estudei dois anos dois anos e pouco em Inglaterra também senti isso ou seja existem várias orquestras orquestras amadoras em qualquer lado acho que a educação musical faz parte de qualquer criança sei lá logo desde o início se bem que em Portugal isso também começa a acontecer mas ainda de uma forma muito superficial mas hoje em dia mesmo nas creches já têm um professor de música que os põe a cantar a bater ritmo esse tipo de coisas ou seja isso começa a aparecer mas obviamente que ainda estamos longe de chegar a esse patamar a essa cultura que existe na Alemanha ou que existe em Inglaterra nós aqui não sei qual era a pergunta Filipe mais direta tem a ver com o mercado o mercado ou seja continuámos a fazer muitos músicos para um mercado que é insuficiente eu não sei eu posso te dar o meu ponto de vista como maestro que é que é o que nem eu sei primeiro eu tenho uma filosofia que é se realmente fores bom vai ser trabalho porque todos nós por exemplo quando chegámos a Lisboa tocávamos bem o nosso instrumento começámos a aparecer trabalhos na altura davam quando cheguei a Lisboa se me dessem um trabalho por 150 euros eu ficava todo contente tinha dinheiro para o mês todo isto lá há 12 ou 13 anos atrás agora é diferente mas lá está quando eu tinha essa filosofia de que se fores bom um músico que há há trabalho agora acaba por não ser trabalho tão valorizado ou ter a valorização que realmente nós merecemos para o número de horas que passámos a estudar todos os dias do ponto de vista dos maestros se calhar ainda é mais difícil porque nós nem sequer temos provas para a orquestra e há bocado o Jano falava de que aparecem 30 violas para uma prova mas para a maestra aparecem 300 por norma 300 por exemplo neste momento está aberto o concurso para um ano apenas para mestre assistente da orquestra da filarmónica de Liege e eu estou inscrito e não sei o que mas sei que dentro de alguns dias recebo um e-mail a dizer se fui selecionado ou não para ir fazer a prova e eles vão dizer dentro de 250 ou de 300 você foi um dos selecionados ou não geralmente para maestros é sempre este o número porque há muitos há muita gente e há tão poucos lugares que vem gente de todo o lado vem gente da da Coreia vem gente dos Estados Unidos às vezes fazer uma prova à Europa para um lugar não é de um ano e ao fim de um ano geralmente como jovens maestros é um ano dois no máximo que estamos numa orquestra com maestros assistentes e e vamos embora em Portugal por exemplo tal como como há bocado referiam temos quatro orquestras para começar são muito poucos os jovens maestros ou maestros mesmo portugueses que as conseguem dirigir e se as dirigir as diriges uma vez por ano ou uma vez de dois em dois anos sei há se calhar um ou outro que quebra uma exceção mas eu pelo menos vejo isso começo a dirigir começo a fazer bastantes coisas mas nas grandes orquestras realmente és convidado uma vez duas por ano naquela season na temporada e não muito mais é por isso que saio agora de aulas em Viana gosto muito de dar aulas lá em Viana mas se me perguntares há quatro anos atrás quando estava em Manchester se me passava pela cabeça a dar aulas não ainda achava que ainda ia conseguir ganhar em um lugar numa orquestra e trabalhar com mestre freelancer e tal mas depois temos que procurar outras soluções porque as coisas não são assim tão fáceis Diogo se me permites aproveitando que também és o único mais nesta conversa tu achas que ainda existe algum tipo de preconceito no facto de sermos portugueses a dirigir em Portugal seria sempre melhor ou seja se há um carinho de qualidade associado ao estrangeiro sim eu não sinto isso até porque pelo menos pelos sítios que eu tenho passado tenho sentido uma boa reação e geralmente por onde passo sou convidado para dirigir nas próximas temporadas ou para fazer outros trabalhos portanto não sinto isso mas se me perguntares por exemplo se antes de ir para Manchester se dirigi alguma coisa em Portugal zero a banda dirigi a minha banda pronto era a única coisa que eu dirigia enquanto estive em Portugal antes de ir para Manchester nunca fui chamado para rigorosamente nada subitamente fui para Manchester ao fim de um ano já me chamaram da sinfónica portuguesa e depois veio conheci pessoal no Porto e Gulbenkens e tal não sei acho sinceramente e pelo que tenho visto para dirigir em Portugal antes tens que ir lá para fora mas se calhar vocês todos vocês partilham do mesmo não sei não sei e se não partilha principalmente o Marco que está na Gulbenkens numa orquestra portuguesa pode falar por si o Marco pediu a palavra diz Marco eu na realidade gostava de falar um bocado sobre esta questão eu acho que o problema do maestro em Portugal que neste momento felizmente já não é é que antes não havia a formação em si de maestro em Portugal geralmente era um músico muito bom que queria dirigir e dirigia e ainda não há atenção mesmo ainda hoje tirando a metropolitana que tem a escola mais formada e um professor a sério ainda continua a ser muito escasso é isso que eu ia perguntar se no caso nós estamos a falar de um mercado que está cheio dos músicos mas será que há um mercado paralelo de maestros que ainda há muito a fazer ou que não acompanha por exemplo o dos músicos em Portugal sim mesmo a metropolitana que foi onde eu estudei e passo já para o Marco tenho coisas importantes a dizer sobre isto mas mesmo na metropolitana com a metropolitana acabas por trabalhar com uma orquestra de uma escola que é académica tu acabas por não ter acabas por estar ali três anos a estudar num registro de reportório ou num número de peças muito pequeno que passei entre Mozart Beethoven algumas coisas para a orquestra pequena de Stravinsky não sei o quê mas não consegues ter como não tens uma orquestra sinfónica não consegues fazer outro tipo de reportório e eu só consegui começar a dirigir reportório grande e para mim foi um choque quando em Manchester pude estudar a Sagração da Primavera e fazer sinfonias de Mahler e dirigir uma orquestra com 14 primeiros violinos e 8 contrabaixos e aí sentes que afinal que dirigir que não é bem a mesma coisa que estavas habituado em Lisboa porque geralmente dirigias a académica com 8 primeiros e 2 contrabaixos soubesse mas pronto os dois já tinhas sempre mas há aqui esta mudança esta experiência que nos falta ou que em Portugal faltava neste caso a metropolitana de dirigir orquestras e eventos em repertório sinfónico acabas por ainda não ter isso em Portugal não tens ou seja tens pouca tentativa a erro e quando vais dirigir tens pouca experiência por sério tens pouca experiência eu saí da metropolitana fui fazer provas para Mesterdão e cheguei lá passei à final e a final era com a Netherlands Philharmonic Orchestra primeira de Brahms quarta-anamento quando eu dei confiante confiante dá-se a entrada e eles se tocam e quando dá-se a primeira entrada para a primeira nota que é pianíssimo que surge nas cordas e subitamente a orquestra responde quase com 3 segundos de delay eu percebi já perdi só dei a primeira entrada às vezes eu fiz tipo 5 segundos foi o tempo que eu percebi para dizer acabei de perder a prova porquê? porque nunca tinha dirigido uma sinfonia de Brahms na minha vida com 14 primeiros violinos certo? mas o Marco deve ter coisas interessantes sobre isso que estava a dizer agora a minha visão do maestro era essa que é um bocado eu acho que na realidade se nós olharmos o concurso ainda em Portugal que existe que é o concurso português dos Jovem Músicos acho que o concurso deve estar a fazer 30 anos não sei se já fez mas deve estar a fazer houve uma vez concurso semestre uma vez foi há está agora a haver 4 anos 4, 5 anos e nesse concerto e nesse concurso por exemplo o Nuno ganhou o primeiro prémio acho que o Zé Eduardo ficou em segundo o Ian já de terceiro e é ano terceiro quer dizer são 3 mestres que de repente estão mais ativos no mercado portanto de repente abrimos um leque que até nesse momento estava bastante chato a Joana que foi lá para fora e não havia muito mais que isso Pedro Neves mas havia muito poucos mestres no nosso mercado a dirigir assim frequentemente portanto acho que havia um bocado essa ideia a visão do maestro músico um músico que na realidade começava a dirigir que fazia uns gestos e já era maestro e agora felizmente a escola do maestro em si a metropolitana é um princípio de uma continuação que depois vão todos lá para fora e acho que aconselho qualquer músico a ir lá para fora porque não só em termos artísticos é uma mais-valia mas é preciso conhecermos o que é que existe lá fora não estou a dizer que é melhor nem pior mas é diferente só ganhamos com ele lá para fora e acho que isso neste momento cada vez há mais maestros portugueses jovens maestros portugueses que acho que isso também é outra coisa que se devia começar a evitar é que um maestro com 30 anos ou 30 e tal anos continua a ser um jovem maestro e acho que isso tem a ver com as duas coisas já tem muito tempo muita carreira nas costas quer como músico quer como maestro mas continua a ser tratado como jovem maestro quer dizer esta palavra jovem maestro depois tem outro tem um handicap que a jovem maestro é mais barato ou não é reconhecido da mesma forma até pode ser talentoso mas é jovem portanto não tem um peso e o maestro não pode ser jovem exceto o Viotti não é? Ai o Viotti Bem Ana e o Claudio não sei quem quer falar posso falar é sim em relação se calhar ao mercado de trabalho sim é muito pequeno para a quantidade de músicos que estamos a formar acho que sim cada vez acho que é uma coisa mais assustadora e se tudo se falarmos no mercado da música erudita já é pequeno e já de outro tipo de música é pequeno e eu acho que a nossa formação é muito virada para a música erudita para a música sinfónica não é? e deixa-nos um bocado limitados quando chegamos a um mercado de trabalho que se calhar haveria outras possibilidades de podermos fazer outras coisas e estarmos a trabalhar com outro tipo de música talvez eu acho que isso é uma parte que falha um bocado na nossa formação porque nós enquanto músicos assim pronto formatados para ser músicos sinfónicos de orquestra acabamos por ficar um bocado limitados a outro tipo de música que se calhar também podia sei lá podia nos dar trabalho podia nos dar se calhar interesse em fazer também portanto é uma questão também acho deve ser pensada quando falamos na formação enquanto músicos o que é que é um músico completo o que é que não é e isso o que é o trip de música que te referes só por curiosidade sei lá vou falar em improvisação pois acho que geralmente na nossa formação não nos sei lá não nos abrem um bocado as portas a isso ou seja desde pequenos somos muito focados na partitura muito na na estrutura não é e acho que se calhar se nos dessem oportunidade de explorar mais essa parte enquanto estamos a ser formados provavelmente nos íamos sentir mais à vontade em explorar isso também numa fase mais à frente da nossa vida da nossa carreira acho que é um bocado abrir um bocado de mostrar outros caminhos que se calhar ou seja não só a música sinfónica mas a música de aqui estamos a mostrar outros caminhos que também são possíveis para fazer dentro da nossa área acho que por isso eu concordo eu apoio mesmo como o Marco disse ir para fora é vital para o procedimento dos nossos estudos porque eu quase cheguei aos Estados Unidos agora que estás a falar nisso eu tive a possibilidade eu fiz três classes que não tinham nada a ver com música clássica fiz uma improvisação modal indiana fiz uma de música judaica e fiz uma que chamava filme noir que era uma coisa muito trippy que basicamente estava o pessoal todo do jazz lá e não sei o que e o professor põe lá cenas de filme noir filme aperitivo branco tipo Hitchcock Rebecca essas coisas e o pessoal põe lá todo trippy a improvisar coisas mas isso apesar de parecer um bocado out there tem o seu impacto na nossa formação e abre-nos a nossa mente a aceitar coisas que se calhar nós achamos que são muitas estranhas muitas esquisitas mas de alguma forma tem uma influência positiva na nossa formação e na nossa forma de ver as coisas eu concordo concordo plenamente sim acho que fazia muita falta numa idade se calhar mais 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 tenra não é que houvesse já contato com coisas diferentes em relação àquilo que estamos habituados não sei oh Cláudia espero que com esta conversa não estamos a desmotivar ainda está a desmotivar aliás eu não tenho muita coisa para acrescentar só tenho acho que posso dar alguns exemplos da formação que eu tive aqui em Geneve nós já começamos a ter mais por exemplo eu este ano só estou a fazer jazz é a opção de cada um cada pessoa pode escolher entre jazz etnomusicologia música antiga porque eu também já fiz música antiga acho que isso já tem mudado um pouco mas ainda assim mas é verdade que vocês estão a dizer nós não estávamos habituados a isso em Portugal por exemplo para mim era estranho por exemplo o que o Jean estava a falar de music noir nós eu já tive um ateliê aqui de improvisação em que o professor põe um filme mudo a dar nós tínhamos que improvisar por cima e eu só me dava vontade de rir porque não sabia o que havia de fazer estava ali o que é que eu estou aqui a fazer e via outras pessoas de outros países que estavam ali mesmo a dar tudo porque já estavam habituadas a isso ou seja já era já pensavam aquilo de outra maneira e em questão do mercado também não posso acrescentar muito mas acho que tem cada vez mais aumentar por exemplo na orquestra do Kisnev houve prova em foi em abril do ano passado nessa prova inscreveram-se 200 contrabaixistas o que é um bocado chocante porque são contrabaixistas acho que temos o que pensámos é que não existem muitos contrabaixistas e eu próprio penso que não existem muitos contrabaixistas e acho que isso também tem vindo a mudar acho que com o Covid também mudou um pouco porque as pessoas também as pessoas estão habituadas a ter aqueles gigs não é que algumas pessoas até podiam viver com isso deixaram de existir então tiveram que procurar trabalho acho que o Covid não veio ajudar nisso mas mas sim acho que cada ano que passa tem vindo a acrescentar a aumentar muito o mercado e que depois o que vocês disseram de estamos a formar demasiados músicos ok não tem muito a ver com isso de estarmos a formar demasiados músicos mas é mais a questão do mercado que não existe que não existe muito não é porque acho que cada pessoa devia poder fazer o que quisesse da vida o que mais gostam o problema é que às vezes não é possível e é nisso que acho que também a educação nos está a ajudar agora neste momento e tem vindo a mudar um pouco que é dar-nos vários vários ramos de poder fazer o que nós gostamos mas de outra maneira e agora também gostava de pegar ali dois pontos que o Marco e o Jano falaram nós não pretendemos resolver estas questões aqui nesta conversa longe disso nós só estávamos a invocar esses temas para poder refletir um bocadinho juntos mas a minha próxima questão é nós não vamos conseguir pelo menos em Portugal mudar algumas coisas enquanto mudarem algumas políticas e também não mudar a própria sensibilidade que os próprios políticos têm à cultura e acho que vocês também tocaram nos pontos a minha questão é aquilo que nós podemos fazer nós músicos será que nós nos sentimos muito confortáveis em ser um género de nicho um género elitista um género com um público específico ou será que nós próprios também teremos alguma responsabilidade em mudar isto e chegar a outros públicos porque nós já sabemos que democratizou-se o acesso à música ou seja, hoje mediante a compra de um bilhete qualquer pessoa poderá ir a um concerto podemos aqui falar um bocadinho sobre o preço dos bilhetes se corresponde ou não ao nível de vida em Portugal mas também nós sabemos que há muitos eventos da música erudita que são de entrada livre são gratuitos por isso há muitos sítios onde as pessoas podem procurar o teleconcerto sem pagar nenhum bilhete neste sentido nós próprios estamos dispostos a perder esta elite que nos frequenta e passar a chegar a toda a gente ou queremos continuar a ser um tipo de música que só existe para um tipo de público é capaz de fruir e todo o outro não interessa é uma pergunta complexa desculpem mas gostava de saber nós não podemos resolver aqui a questão política nem vamos falar podemos chegar à conclusão que se calhar não há um interesse no investimento da cultura a minha questão é se nós temos ou não uma responsabilidade também nisto Marco está cheio de vontade eu posso responder por acaso na realidade eu vejo-me na pele neste momento estou na música e não venho de todo de um grupo elitista eu sou de uma família bastante humilde numa aldeia onde tenho a banda e acho que sempre defendo isso desde o início acho que a música é um direito que todos temos é um direito de todos e acho que quer dizer eu não sou político e nem nem estou muito dentro da política mas acho que de certa forma devia ser um investimento devia haver um investimento muito maior especialmente nesta coisa de descentralização é uma coisa que se fala muito em Portugal descentralização 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 mas a descentralização é muito afunilada se não for nos grandes centros sai um bocadinho fora dos grandes centros mas não muito Lenhelas ou Viana do Castelo estão bastante estão a 100 km por exemplo do Porto a descentralização já é longe e acho que a descentralização devia ser isso e podemos falar no mesmo das ilhas Açores Açores tem ilhas imagino que deve haver um concerto por ano e acho que não devia acontecer não devia acontecer em lado nenhum porque isto na realidade se formos a um ponto muito mais baixo que isto é quase dizermos falar um bocado de analfotismo porque isto de certa forma esta falta de informação esta falta de formação de público das pessoas acaba por ter analfotismo de uma forma muito pequenina mas é a falta de conhecimento falta de informação falta deste Mas não sentes que os agentes políticos nos veem como um nicho? Sem dúvida sem dúvida sem dúvida que sim mas eu acho que nós há duas coisas que é importante nós fazermos é que nós músicos a maioria dos músicos que eu conheço está disponível e acontece há muitas pessoas que tocam ou de graça ou quase de graça porque querem tocar acima de tudo porque querem tocar há muitas pessoas que tocam por prazer eu toco por prazer mas também preciso mas é a minha carreira a minha vida é esta embora muitas pessoas achem que nós fazemos isto só por prazer não nós fazemos isto porque foi isto que nós escolhemos também é uma coisa que um futebolista quis ser futebolista portanto nós fazemos isto por prazer mas para viver e acho que mas há muitas pessoas que continuam a tocar por prazer por muito baixo custo e na hora da verdade acho que há um mercado paralelo que não nos ajuda que é o mercado do marketing ou da publicidade que nós devíamos estar todos no mesmo bar que não estamos a publicidade na música na nossa área quase não existe se existe é na RTP2 diz que ainda é um canal que ainda está mais ou menos focado à cultura mas que se formos ver a taxa a porcentagem de pessoas que vêm a RTP2 em RISOR em Portugal até porque o canal já teve para fechar algumas vezes portanto isto diz muita coisa eu acho que isto devia haver um investimento muito maior a todos os níveis na cultura não só em concertos mas também a educação do público em geral e a televisão e as rádios são a arma fundamental e as redes sociais também Jan eu concordo com o Marco depois também há outra coisa em relação aos bilhetes e aos conselhos pagos e aos conselhos não pagos eu tenho a sensação que a estratégia tem que ser diferente dependendo do país onde se está não é é claro que em Portugal eu tenho a sensação que em Portugal as pessoas que têm capital para ter uma subscrição numa orquestra e assistir frequentemente a concertos de orquestra ou de orquestra ou de música clássica que seja seja que formação for são pessoas que não estão sensibilizadas nessa direção que vão muito mais facilmente ter uma subscrição ou uma temporada de futebol ou não sei o que mais mas lembro-me do futebol por exemplo aqui na Alemanha eu tenho a sensação como há mais pessoas com capital e com mais capital naturalmente essas pessoas têm uma subscrição para futebol mas também têm uma subscrição para a orquestra da cidade ou para algumas que têm para as duas orquestras da cidade e no caso no caso de Portugal eu acho que uma pessoa tem que ter uma estratégia um bocado mais criativa e inteligente e tem que haver as duas coisas no caso da descentralização eu acho que esses concertos têm que ser gratuitos não se vai a uma aldeia em Trás-os-Montes fazer um concerto e vai-se cobrar 10 ou 15 ou 20 ou 30 euros por um bilhete quando as pessoas não sabem não têm a consciência do que estão a pagar do investimento que estão a fazer não é? mas claro eu penso que por exemplo em Lisboa no Porto nas grandes cidades de Portugal acho que se tem que haver um desfazamento ou não é um desfazamento um se tem que começar a esquecer a ideia dos concertos gratuitos porque aí as pessoas já sabem naquilo e que investem quando compram um bilhete para vir um concerto não é? assim como as pessoas sabem aquilo que investem quando compram um bilhete para vir um concerto dos Coldplay ou dos U2 não é? e não têm problemas em pagar esse dinheiro mas é assim a música clássica como disse o Marco não tem publicidade basicamente não tem a visibilidade que deveria ter porque se há se há um grande evento que precisa de música normalmente não vão contratar uma orquestra contratam uma banda uma banda pop rock isso e não há uma variedade na na visibilidade dos diferentes das diferentes áreas da música ou de todos os estilos de música em Portugal mas isso também não acho que seja só na música clássica eu também tenho amigos dentro das áreas de produção musical e de bandas de música ligeira e está tudo muito mal nesse aspecto a vantagem da música clássica nesse aspecto é mesmo o tal elitismo que não digo seja seja uma vantagem seja uma coisa positiva mas graças a ser uma nicho é que quem tem um empenho como eu como o Marco como uma coisa fixa aí há uma paz no que diz respeito não há muito que possa acontecer que a gente vá ficar numa situação complicada não é? Não temos que por exemplo numa próxima geração em Múnica acho difícil mas por exemplo o Marco em Portugal se não temos que numa próxima geração em que as reformas se calhar não serão tão generosas como as de agora e que nós temos visto que pelo menos as novas gerações como capital não estão a frequentar tanto como as antigas música clássica que isto possa haver um ser um problema no futuro Essa é a pergunta para mim? Sim é para os dois mas o Jano eu também vivi na Alemanha e eu acho que na Alemanha não poderá demorar ainda a ser um problema em Portugal se calhar não sei tem a ver com pronto Eu acho que hoje em dia qualquer pessoa que que esteja à espera da reforma e que esteja afiar-se no dinheiro da reforma está aí pelo caminho errado Hoje em dia há diversas oportunidades de uma pessoa não depender tanto da reforma porque a reforma nem eu sei quando me reformar se esse dinheiro vai estar lá eu sei que desconto todos os meses mas eu estou a fazer os meus planos como se esse dinheiro não estivesse lá não é? Porque já dei para ver como está com a guerra e com a situação das situação das coisas no mundo não é? não podemos estar a confiar em instituições centralizadas que dependem dos bancos e claro que este é um assunto este é outro assunto completamente diferente mas não sei a reforma não não sei se vai quer dizer alguma coisa se não passava a água não eu acho que o que o Jean diz nós neste momento fazemos descontos achar que vamos ter um direito vamos ter um direito nos dias de hoje é um direito não é? nós sabemos perfeitamente que o dinheiro que nós estamos a descontar hoje não é para nós mas é para pagar quem está reformado hoje não é? portanto este ciclo isto é um mercado vicioso não é? uma bola que está sempre neste algum dia esta bola vai ter que parar não é? da forma que nós estamos a caminhar um dia isto vai acabar não é? portanto é e depois uma coisa desculpa Marcos desculpa continua Marcos desculpa não 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 se esqueçam que assim uma coisa que eu aprendi recentemente é que com a inflação e o dinheiro que a gente o mesmo dinheiro 100 euros hoje e 100 euros e 100 euros os 100 euros que temos hoje daqui a 5 anos perderam 50% de valor e e nós nós eu recebo todos os meses não todos os meses mas recebo um papel a dizer quanto eu vou receber de reforma não sei quando e esse dinheiro nessa altura não vai ser vai ser como se fosse mais 20% daquilo que está lá escrito em comparação é como quando o Diogo como quando o Diogo há bocado referiu que se ganhava 150 euros eu ficava todo contente em Lisboa hoje 150 euros em Lisboa ainda pois porque os nossos salários não acompanham a inflação e até até mesmo aqui na Alemanha é uma coisa que eu estou sempre a fazer pressão na orquestra o o salário o caché que os músicos de substituição que recebem é o mesmo caché é o mesmo valor que era há 20 anos atrás como é que isso é possível é que não faz sentido e isto estamos a falar de valores certamente superiores àquilo que se recebe em Portugal mas mas em Portugal deve ser a situação deve ser muito parecida nesse sentido é pior porque há orquestras que pagam pior do que há 10 anos atrás isso é que é pior acho que aí teríamos que começar outro tema que eu não queria fugir para aí já ainda é muito verde queres que eu fale sobre o elitismo sim se nós também não somos sim a minha primeira ideia da música erudita estar ligada a uma elite eu discordo completamente porque eu acho que deve toda a gente deve ter direito e acesso à música seja ela que tipo de música for porque no fundo é uma linguagem é uma linguagem que tem que ser universal e eu acho que toda a gente deveria ter o direito a perceber essa linguagem de alguma forma percebi o que o Jano disse em relação a acabarmos por beneficiar um bocadinho desse tipo de elite que acompanha a música clássica nos tempos de hoje acabamos por beneficiar um bocadinho por isso mas eu acho que para a música clássica ou para a música erudita não ser uma elite acaba por passa muito por a reeducação de um povo de uma sociedade e estamos a falar de um nível muito profundo que tem que ser mudado e acho que está a ser aos poucos muito lentamente em Portugal não é? mas pronto acho que vai passar um bocadinho por aí acho que era isto que eu queria dizer a relação a esse assunto aliás a Gulbenkian encomendou agora este ano um estudo e mostra exatamente que os jovens já estão a frequentar muito mais música clássica temos é um problema com a longevidade temos depois os adultos e os idosos acharem por exemplo que não é um lugar para eles que não pertencem por isso Diogo não sei se queres falar como assim não pertencem? quem é que não pertencem? no inquérito perguntaram se frequentavam ou não música erudita é uma amostra significativa são duas mil pessoas incluindo as ilhas também normalmente ficam excluídos nestes estudos e havia uma razão ou várias razões para o porquê não frequentarem música clássica e uma das mais indicadas para os idosos é que não percebem e que não fazem parte sentem que não fazem parte daquele mundo mas também há muito desinteresse também há muito falta de concertos na sua área há também pessoas que têm medo não é medo mas que não gostam de sair à noite e os concertos são sempre mais no horário noturno e depois há realmente pessoas que dizem pronto não têm tempo se tivessem tempo que iriam a mais concertos mas estas foram as razões mais apontadas neste estudo que deixa de ser um estudo mas é muito significativo porque é dos poucos estudos que há em Portugal sobre as práticas culturais dos portugueses pois mas esse eu acho que o problema do elitismo também aliás eu acho que surge fundamentalmente não é connosco mas com certos com certos compositores da música o elitismo é criado do nosso lado não é do não acho que seja do lado do público com certos com certos compositores certos professores que que têm aquela que mas se calhar isto agora eu espero que esteja a mudar um bocado ou que já esteja bastante mudado mas no 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 tempo que eu andava a estudar eu quantas vezes me deparei com comentários em relação a porque eu sempre eu sempre e eu sempre e continuo a gostar e a ouvir diferentes tipos de música música rock metal seja o que for e eu sempre ouvia comentários a inferiorizarem esse tipo de música eu acho que nós precisamos da música que precisamos seja ela que música for e eu acho que uma música complementa a outra eu não conseguia viver sem música clássica eu não conseguia viver sem música rock quer dizer há coisas como uma me proporciona que a outra não consegue proporcionar nenhum tipo de música consegue proporcionar todas as emoções ou um buquê completo de emoções não é? e mas eu eu sempre fiquei com essa ideia e e vivi situações de compositores que pronto é o nariz empinado e a música clássica é que a música e as pessoas dizerem que ah não vão acontecer porque não percebem quem é que lhes disse que se tem que perceber? quem é que disse às pessoas que a música clássica é uma música que se tem que perceber? não é uma música que se tem que perceber é uma música que se tem que sentir é uma música que se tem que experienciar mais nada perceber isso isso nós é que temos que perceber porque nós é que temos que exato, nós é que temos que comunicar o que está no papel percebes? O resto isso é que é o elitismo é interessante ficar nesse tema porque já está a ver estudos de investigação sobre os guilty pleasures, porque dá para graças ao Spotify perceber as pessoas que o género sabem mais, mas depois o que é que precisam para o seu dia-a-dia, as playlists e estamos a encontrar que cada vez há mais gente que são homeníferos culturais que querem ouvir vários géneros e que não têm só uma playlist de um género e isto vai contrariar tudo aquilo que se achava até agora, mas pronto já é possível provar. Diogo Costa não sei se o que é que queres trazer para aqui Eu é assim eu por acaso acho que posso acrescentar algumas coisas do ponto de vista por exemplo não como maestro, mas como programador o que é que eu quero dizer com isto? eu por exemplo tento ter muito cuidado de programar coisas diferentes seja uma orquestra não tem que tocar só música clássica assim como uma banda não tem que tocar só música filarmónica e essas coisas todas e pelo menos aqui em Spózende que é a cidade onde vivo e onde tenho uma responsabilidade acrescida porque sou maestro de uma das bandas que aqui existem é fazer com que a banda consiga atingir o maior número de ouvintes porquê? porque sei lá tu hoje fazes um concerto com a banda e com um grupo de rock vais cativar aqueles que gostam de banda filarmónica vais cativar aqueles que gostam de rock e que nunca ouviram uma banda filarmónica e então se calhar à custa disso na semana seguinte vais fazer um concerto de música de câmara por exemplo para socos e aqueles que estavam a ouvir rock há uma semana atrás venham assistir porque ficaram com o bichinho não é? e eu tento e tento alargar cada vez mais o público que estou a dar o exemplo da banda porque é aquele exemplo que em que eu sou responsável por isso não é? mas quem fala da banda por exemplo trabalho muito também com a orquestra do centro e a orquestra do centro dá muitas vezes essa possibilidade de programar por exemplo este ano eu fui chamado na orquestra do centro para fazer dois concertos não três um com o deixa-me ver põe os nomes um com um cabo verdiano que se chama Mário Lúcio ou seja um concerto de orquestra clássica a acompanhar um cabo verdiano com música de cabo verde depois fiz um com o não era Miguel Lúcio era o Tiago Tencour e depois passado dois ou três meses fiz um com os Quinta do Vila em todos estes concertos houve públicos totalmente diferentes mas foi graças a estes concertos que ficaram a conhecer se calhar a orquestra do centro e que agora nos próximos concertos aquilo já não lhes soa assim tão estranho e é através deste tipo de junções que começámos a cativar cada vez mais vezes cada vez mais público isto porquê? porque tal como vocês há bocado referiam a publicidade que se faz a um concerto de música clássica nunca vai ser a mesma como se faz o Tony Carreira ou whatever qualquer um deles deles da música pop ou seja o que for por isso também parte um bocado de nós de explorar um pouco mais essa parte publicitária que a nossa música chegue cada vez a mais a mais a mais pessoas porque quantas vezes nós não ouvimos aquilo que há bocado estão a dizer que é ah mas eu não tenho medo de não perceber ou tenho medo de eu acho que não gosto mas nunca experimentaram nunca ouviram e depois vão e dizem ah eu gostei e começam a ir mais portanto nós também somos um bocadinho responsáveis por criar público ah e mais não sei não sei o que é que posso dizer sobre isso se me permite já vou ao Cláudio mas nesse ponto que acabaste de tocar agora na questão de criarmos o público eu acho que temos todos que dar a mão para a matória porque na escola profissional nós éramos obrigados a ir aos concertos os nossos pais eram obrigados a ir aos concertos e na altura eu lembro de nós pronto enquanto alunos não estarmos muito satisfeitos não gostarmos reclamarmos muito mas hoje se calhar com este afastamento temporal podemos ver que isto efetivamente resultou como uma estratégia de criação de novos públicos porque de outra maneira se calhar nós próprios não teríamos ido aos concertos mas claro que há outros problemas de educação etc mas também os nossos pais se calhar não tinham criado esse bichinho e hoje se calhar acompanham-nos para todo o lado por isso não sei até que uma escola profissional durante muito tempo foi a única instituição que deu música erudita na nossa região porque tínhamos as bandas filarmónicas mas a um nível profissional que terá sido a escola profissional durante muitos anos a única instituição a fornecer música erudita no alto domingo por isso hoje com este distanciamento temporal acho que podemos ver também não só o papel da formação mas também da criação de público para o nosso género musical então agora o Cláudio não sei queres dizer qual eu acho que isto também vem tudo como já disseram vem da educação eu acho porque em Portugal em qualquer escola que eu tive bem só na escola viana não é que fui ver concertos porque lá está pelo que disseste que pegamos obrigados por exemplo aqui pelo que eu já já vivenciei é tocar em em orquestra por exemplo já fui fazer muitas vezes reforço na orquestra daqui de Geneve e vê-se muitas muitas turmas de crianças a ir assistir aos ensaios ou seja que já desde muitos jovens estão-me habituados a ver esses bom concertos ou ensaios ou o que seja e acho que é isso vem muito muito da educação desde pequenos as pessoas têm que se habituar com tudo nós gostávamos de ver futebol porque os nossos pais já desde pequenos já gostávamos de ver futebol com eles ou o que seja e acho que a música também tem que partir daí ou seja em Portugal também não temos tanto acesso por exemplo nas aldeias na aldeia que eu estou não tenho acesso a minha orquestra que eu podia ver ao vivo seria a da Casa da Música que fica a uma hora e acho que os meus pais não teriam muita vontade de fazer duas horas de viagem para ir ver uma orquestra não é? e acho que é isso acho que muito deste problema vem da educação que nós temos desde pequenos e acho que é o que tem que mudar um pouco também tem que mudar e já agora deixa-me acrescentar que é obviamente que é uma das funções desta orquestra da qual tu és presidente desta associação que é do Alto Minho que a ideia deste projeto é exatamente levar música em todo o Alto Minho é uma pena que ainda não esteja a carburar como nós gostaríamos não é? porque se tivesse a população do Alto Minho estava já bastante mais enriquecida e não é só isso nós temos um potencial enorme também no norte de Espanha nós não temos só o Alto Minho mas temos depois sim mas tu já notas uma diferença não muito grande mas basta passar o rio para lá e tu aqui a 50 km tens Vigo com uma uma tradição já significativamente diferente do que temos a 50 km para este lado acho eu se calhar o Marco tem mais essa perceção porque está ali mais perto mas a ideia que eu tenho é que mesmo mesmo a nível de bandas as bandas ali Rosal e falávamos disso no outro dia com o José Vicente essas bandas têm já outros apoios têm mais pessoas a seguir e as próprias bandas já têm já têm ensino de cordas não é? tipo a banda Rosal Tui tem o Conservatório que é mesmo na fronteira mas também há outra há outra sensibilidade a Espanha em relação à cultura que não existe ainda infelizmente em Portugal pelo menos é essa a impressão que tenho também quando reúno com a gente ligado à política eu agora gostava de dar um passo atrás até porque nós também podemos ter aqui jovens músicos a ouvir esta conversa e eu para mim era importante nós temos aqui o caso do Marco e do Jano que estão no marquês mas também era importante por isso também eu falei da questão do mercado é as pessoas perceberem que existe efetivamente um problema do mercado e que às vezes o facto de não conseguirem um lugar de orquestra não conseguirem uma coisa permanente nós temos tido alguns relatos de pessoas que depois acabam por ter problemas do nível mais mental seja psicológico de lidar com estas frustrações há aqui muitas coisas a Ana Monteverde por exemplo falou na questão da especialização nós somos tão especializados que depois temos problemas ou seja acabamos por ser vocacionados a ser um músico de orquestra ou seja o nosso objetivo é ganhar uma prova ou então digamos ser solista e de repente se não acontece uma nem acontece outra o mundo vai acabar e tivemos aqui também já alguns relatos noutras mesas pessoas que também não conseguiram lidar muito bem com essa frustração falámos também numa outra mesa na questão do ensino que acabou durante muitos anos por ser a única possibilidade também de ganharem algum dinheiro ou seja acabou por ser uma necessidade mas depois também traz por si só a questão de ou sermos vocacionados para o ensino ou não e depois também se vir a tornar uma frustração por isso neste momento até o próprio mercado de ensino começa a ficar muito completo por isso vai deixar também de ser a opção mais viável por isso eu gostava que vos ouvi falar sobre esta questão basicamente do balanço de anos e anos de formação e de procura de sermos o melhor músico possível e de repente não conseguimos ter o nosso local e como lidar com isso psicologicamente pelo menos com a pandemia que nós fomos sentindo foi que havia muita gente com muito receio até de continuar na perfeição por isso gostava de vos ouvir falar um bocadinho sobre isto não no sentido de resolver o problema uma vez mais mas dizer que se calhar as pessoas não estão sozinhas e que se calhar é uma coisa que acontece a toda a gente e que continua a ser um bocadinho tabu falarmos sobre isto parece que está toda a gente bem e que vai correr tudo bem e vamos todos encontrar o nosso lugar e nós sabemos que o mercado não está preparado para isso por isso infelizmente muita gente terá que ficar pelo caminho nestas únicas opções de ser solista e de ser músico de orquestra por isso gostava de ouvir falar não sei Marco eu acho que é importante a partir do momento nós nunca devíamos desistir daquilo que queremos ser porque a partir do momento que achamos que já não há hipótese é desistir e eu acho que isso é o primeiro é um princípio de um problema que nós podemos ter nós próprios nessa realidade eu acho que enquanto tivermos força para o fazer acho que devíamos lutar por esses sonhos e há muita gente que quer ser solista e depois acaba por ser solista e há muitas outras portas há muitas outras saídas de poder ser feliz naquilo que nós fazemos e possivelmente não pode ser da mesma forma mas acho que é importante nós aprendermos a ser felizes com aquilo que nós podemos ter em cada momento porque nós temos que ter sempre temos que ser realistas com aquilo que nós achamos que podemos ser e aquilo que queremos ser e também com aquilo que não só aquilo que nós podemos ser mas aquilo que o mercado também nos pode dar porque acho que isso é mesmo muito importante nós termos essa noção de onde é que estamos porque também é importante saber onde é que estamos e o que é que nos rodeia o que é que disso nos pode completar porque acho que é mesmo é muito importante essa ter essa noção e acho que a questão da pandemia eu próprio sofri na pele porque nós no dia a dia que estamos fazendo estes concertos no dia a dia não damos valor ao que é aquela coisa do palco nós todas as semanas subimos a um palco e quando nos privam de fazer isso durante um tempo na realidade eu sofri mesmo muito até tive que falar como psicólogo porque de repente achei que é a nossa forma de expressar nós expressamos de muito dos nossos sentimentos das nossas frustrações em palco e quando de repente não consegues fazer isso é uma espécie de uma panela que começa a encher e não conseguimos deitar cá para fora por palavras porque por palavras nós podemos dizer muitas coisas mas tira-nos um meio de comunicação para a nossa vida no dia a dia e acho que isso é muito importante nós encontrarmos formas de o fazer e portanto a pandemia houve muita gente que fez concertos online e portanto acho que de certa forma acabou por ser o meu eu conheço muitas bandas estou a falar bandas de rock que se formaram na altura da pandemia e agora tem uma carreira absolutamente genial porque na realidade esta necessidade fez o engenho e acho que nós temos que ter um bocadinho este também este lado de temos que ir à procura do sonho isto pode ser um bocadinho romântico aquilo que eu estou a dizer mas de certa forma há de haver sempre uma porta aberta e acho que é importante é não desistir mas não sentes que nós devíamos ter este cuidado dos nossos alunos ou qualquer pessoas que vão estudar ainda no período de formação falar sobre estas questões de uma forma mais aberta e não deixar que eles terminem os estudos e depois perceberem por eles próprios que se calhar não é um eu acho que é importante os alunos terem a noção acima de tudo o que é que é o mundo da música fora o mundo da música nós quando entramos numa escola entramos numa escola que no início é desconhecido por nós mas rapidamente é o nosso meio temos nossos amigos nossas pessoas que acabam por também ser nossos amigos principalmente quando somos já mais adultos tudo acaba é uma amizade mas quando saímos e vamos para o mundo da música o mundo da música nós temos que assumir que é um mundo feio são muitos bonitos os concertos mas o que existe por trás dos concertos é muito muito competitivo e essa competição muitas das vezes não é saudável e acho que isso é a parte feia da nossa perfeição mas existe como em todo lado temos que ser realistas essa competição existe em todo lado nós temos que saber aprender a viver com ela e apoiarmos em quem nos temos em quem nos podemos apoiar porque esse apoio existe nós todos temos professores ainda hoje que se pudermos falarmos com eles e está tudo bem temos colegas que podemos falar e acho que essa esta experiência que nós já temos não temos muita mas temos algumas experiência que temos já no mundo da música é importante nós passarmos para os alunos porque essa preparação é essencial por isso esta questão de que tu até falaste das depressões e de pessoas que acabam por não conseguir atingir muitas vezes é porque este mundo idílico que estamos todos felizes num concerto e que é tudo bonito e maravilhoso por trás a pressão é cada vez maior já não entrou na Alemanha quer dizer nós há gente eu sei que por exemplo na Orquestra de Berlim a porcentagem de músicos divorciados é mesmo gigante porque a pressão é tão grande que eles dedicam-se de corpo e alma àquilo porque é o que eles querem fazer o que é que acaba por sofrer a família esse é um exemplo porque depois há sempre qualquer coisa que sofre a não ser que seja uma coisa muito equilibrada que eu acho que é mesmo muito difícil conseguirmos fazer e se quisermos ir para um estamos a falar de uma das melhores orquestras do mundo já também está numa das melhores orquestras do mundo imagino que a pressão deve ser constante portanto temos que sempre ceder nessas coisas então temos que estar preparados para isso temos que ter a pessoa que vai compreender ou a pessoa a família as pessoas que vão compreender que isto é assim a nossa vida é esta e este apoio e nós próprios também temos que estar preparados para esse mundo não sei se já não quer falar um bocadinho sobre isso imagino que ele deve ter o Marco o Marco eu 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 não sei eu nessas 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 coisas mais mais emocionais mais psicológicas eu eu sou uma pessoa que sou muito bom a simplificar as coisas e por isso tenho a sensação quando falo com com as pessoas à minha volta eu tenho a sensação que eu tenho sempre menos problemas que os outros e pronto e fico assim a pensar será que eu quer dizer há alguma coisa a passar-me ao lado mas por outro lado eu acho que eu estou numa situação muito privilegiada na questão da pandemia para mim não fez eu não não apesar de claro é sempre quando nós somos ser humano é um animal social não é e assim sendo claro que uma pessoa quando é privada de estar com outras pessoas de continuar a fazer a vida normal os concertos a comunicar com as pessoas através da música depois dos concertos com eventos sociais isso claro que isso mexe connosco naturalmente não é mas eu penso que nestas alturas é muito importante uma pessoa manter a criatividade ativa manter-se criativo é sempre eu penso que até o que estavas a falar é passar estas estas coisas aos alunos eu acho que uma das coisas mais importantes é manter os alunos criativos em todo tipo de criatividade não é só tipo estudar um instrumento todos os interesses que eles têm que sejam desenvolvidos que sejam explorados porque essa criatividade ajuda muito quando em termos como por exemplo como foi da pandemia eu pronto eu fui ok pronto como eu pessoalmente com muita sorte não tinha que preocupar a nível financeiro porque pronto não estava a trabalhar mas ao final do mês recebi o meu salário na mesma o que deve ser sei lá não sei deve ter sido tipo 10% ou 5% do mundo mas eu basicamente decidi fazer dedicar-me a coisas que normalmente não tenho tempo para me dedicar que não tem nada a ver com a viola basicamente eu acho que não peguei na viola por um mês e meio ou qualquer coisa assim do género e vou dizer e para mim para mim foi ótimo para mim foi quase que uma terapia não é? mas lá está cada pessoa tem tenho certeza que como ao Marco teve uma experiência bastante diferente mas por isso mesmo é que eu digo que é preciso uma pessoa tem que se manter criativa até no aspecto em que estavas a falar que quando as pessoas veem que realmente esta esta carreira que tinham pensado que tinham para a qual elas estavam trabalharam e não vai acontecer não vai não vai acontecer então as pessoas têm que ser criativas em pensar o que é que pode funcionar não é? o que é que o que é que dentro daquilo que me é familiar o que é que eu poderia fazer e nós somos nós somos nós temos muito mais capacidade do que aquilo que às vezes pensamos que temos e pelo menos podemos fazer duas coisas ao mesmo tempo e é possível continuar a fazer um esforço para furar nessa carreira que nós estávamos a planear fazer e ao mesmo tempo sermos inteligentes e vermos e começamos a estudar outras hipóteses e a experienciar outras hipóteses e a apalpar novos terrenos e assim também nos vamos distraindo de coisas que nos podem causar depressão ou instabilidade emocional que não faz faltar ninguém realmente mas lá está é só eu a simplificar Ana ao bocado também falei no ensino não sei se queres pegar também nisso sim posso pegar nisso sim quero dizer que concordo muito com aquilo que o Jano disse em relação a uma coisa das coisas mais importantes é manter os alunos criativos e estimular a criatividade dos miúdos e não só a nível musical mas a todos os níveis concordo plenamente com isso e é uma coisa que eu tento fazer para os meus alunos também sempre em relação à aquilo que falamos sobre não ser aquilo que planeaste teres uma carreira na tua cabeça e acabar por não acontecer uma coisa que acho que as pessoas têm que ter muito em consideração quando pensam que têm isto planeado e que é aquilo que tem que ser tem que medir e avaliar aquilo que vão abdicar para perseguirem esse sonho e eu acho que muitas vezes as pessoas não medem isso não medem aquilo que podem aplicar ou que não podem aplicar e depois claro se não há trabalho se não há um empenho que acho que é muito difícil sinceramente ter um lugar numa orquestra no nosso caso que acho que a priori é aquilo que nós todos procuramos a maioria de nós procura é mesmo muito difícil eu acho que as pessoas têm mesmo que saber que pesar um bocadinho será que eu quero realmente isto ao ponto de me esforçar completamente e dedicar a maioria do meu tempo só para isto acho que é um bocado isso e se as pessoas não souberem respeitar se vão fazer isso ou não é daí que vem a frustração acho e acho que muita dela não é porque pode haver outros casos pode ser só infelicidade pode ser azar pode ser é delicado a questão de fazer as provas a uma orquestra não é uma coisa muito fácil eu acho que essas escolhas que tens que respeitar para ti para nós mesmos que temos que respeitar acho que é daí que nós conseguimos ou não lidar com frustração ou mesmo se ela exista ou não acho que é um quadro por aí e pronto no meu caso eu de facto foi uma escolha que eu acabei por fazer foi não prosseguir a carreira de orquestra confesso que tentei mas tentei pouco é verdade e sim o ensino para mim tem sido uma descoberta muito boa que me tem feito muito bem porque descobri que adoro lidar com crianças e adoro mostrar-lhes aquilo que sei e que eles podem fazer e ver o que é que eles podem crescer com isso o que a música lhes pode fazer bem e paralelamente a isso também graças a Deus consigo ter consigo tocar consigo ter projetos consigo fazer coisas interessantes também e ter tempo para conseguir conciliar as duas coisas portanto há vários caminhos gente não temos que ser só aquilo não é preciso podermos dar esperanças portanto acho que sim não é desanimar já só que sim temos que encurtir se calhar um bocadinho deste cedo aos alunos que aquilo não é o único fim cá há várias hipóteses pronto acho que passa por aí Diogo já disseram tudo já disseram tudo concordo 100% com o que Ana Monteverda acabou de dizer agora mesmo que é não temos que ser todos solistas nem maestros de grandes orquestras nem músicos cada um tem que procurar o seu caminho em fases diferentes da sua vida eu há 4 anos pensava que um dia que ainda ia conseguir chegar a Berlim se calhar agora já não tenho os mesmos objetivos as coisas mudaram muito principalmente com a pandemia e para quem era freelancer como eu as coisas mudaram mesmo muito de um instante para o outro num espaço de semanas não fiquei sem trabalho mas vi muitas coisas canceladas da minha agenda muito assim num espaço de 6 meses tive mais se calhar mais de 6 meses sem dirigir por isso temos que eu acho que o importante é estar ativos e procurar 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 todos os caminhos outras coisas e nunca deixar de estudar nunca deixar de estudar eu quando começou a pandemia pensei finalmente vou ter tempo para estudar obras que demoram muito tempo para estudar e então voltei aqui a pegar nas minhas partituras Sagração da Primavera Sinfonias de Mahler Sinfonias de Bruckner e algumas delas eu já tinha estudado mas comecei a olhar para elas com outros olhos porque tinha tempo e comecei a fazer esse trabalho ao fim de 2 meses cansei-me porque as coisas não estavam a correr como eu queria pensei ah isto vão ser só umas semaninhas por aí depois não depois as coisas começaram a mudar mas o ideal é não parar de estudar porque a qualquer momento aparecem outros trabalhos e nós temos que estar preparados e não desistir Cláudio esta conversa não é nada para te desmotivar não não eu acho que só depois da conversa acho que vou ou chorar para a cama ou para estudar vais pegar no contrabaixo agora não sei se queres acrescentar alguma coisa sim posso dizer umas pequenas palavras eu acho que sim é importante já desde crianças estimular a nossa criatividade e podermos ter criatividade e seguir ou seja poder seguir ter criatividade mas também acho que é importante também ser realista realista já com as crianças porque muitas vezes pensamos que as crianças não percebem muito mas às vezes podemos estar um pouco enganados e e também perceber que nós já desde muito jovens elegemos a nossa profissão ou seja com 12 anos que acho que é o caso de toda a gente decidimos ser músicos e só estamos virados para a música e só estudamos música e estamos neste mundo e eu sinto que se quero falar de outro tema qualquer eu não sei tenho um bocado essa sensação e acho que também a educação tem que mudar um bocadinho a esse ponto temos tem que nos abrir mais portas porque com o mercado com o mercado da música que está neste momento também temos não podemos pensar só na música ou seja ou que outras coisas podemos fazer com a música não é acho que não podemos ter medo também de seguir outras coisas acho que é importante também ver esse ponto de vista que existem outras coisas para além da música e que muitas vezes acho que muitas pessoas têm medo porque desde muito pequenas decidiram fazer isto e depois têm medo de seguir outro ramo porque não conhecem nada e acho que é importante mudarmos um bocadinho esse pensamento também meninos eu ficava convosco aqui muito mais eu mas pelo menos ali o Cláudio e o Jano já estão na meia-noite no país deles o Jano já está quase a puxar os olhos não não ainda não ainda me falta ainda me falta a Maurita vamos terminar aqui a nossa mesa redonda eu quero ainda vos deixar uns minutinhos a cada um para deixarem uma mensagem pode ter ou não a ver com os 30 anos da escola pode ter ou não a ver com algum tema que nós abordamos aqui Marco o Jano pode ter ou não com a vossa recolação da música e da cozinha pode ter ou não com outras coisas por isso estejam à vontade de deixar aqui o Diogo diz que te recomendo exatamente esqueceu-me de nos falar dos dotes de culinária do Marco eu acho que temos que fazer um o Jano o Jano também pois eu disse os dois de propósito temos que fazer um concurso Arteam agora para ver quem tem os melhores dotes culinárias por isso eu quero vos deixar então estes últimos segundinhos para deixarem uma mensagem pode ser aos alunos eu espero que não andem aqui os alunos da escola profissional porque amanhã têm aulas mas pode acontecer de estarem aqui ainda esta hora por isso queria vos convidar então para deixarem uma última mensagem e depois eu vou então terminar a mesa agora vai por ordem de idades vai Marco eu sou o primeiro mas eu devia ser o último porque sou mais velho mas na realidade tu falaste esta coisa da cozinha mas acho que na realidade vai um bocado ao encontro do que o Jano e da Ana falaram é esta coisa da criatividade e fazer outras coisas que nos despertam interesse e a cozinha vem muito ao encontro daquilo que nós fazemos as sensações eu tenho mesmo uma paixão pela cozinha por cozinhar e acho que isso na realidade são experiências a mesma coisa que concertos nós quando vamos ao concerto vamos ver experiências e acho que isto também vai possivelmente ao encontro dessas pessoas que têm um bocado esta reticência a ir aos concertos que acham que não vão perceber de uma forma que vão ao restaurante e possivelmente não sabem como é que se faz a comida mas gostam acho que os concertos deviam ir aos concertos não sabem como é que se constrói ou não sabem mas possivelmente vão gostar e acho que é é mesmo muito importante nós educarmos as pessoas dessa forma eu acho que nós somos vivemos ainda numa sociedade que somos um bocado resistentes ao desconhecido e há um bocado a esta resistência e acho que nós viemos arriscar porque nós achávamos que a pandemia ia ser um problema passámos dois anos com a pandemia e quando a pandemia não acabou parece que já acabou mas não acabou veio uma guerra portanto nós estamos a viver uma altura das nossas vidas muito complicada e acho que isto nós temos que olhar para as nossas vidas com outra perspetiva portanto acho que devemos arriscar muito mais e estar de braços abertos com o que temos para receber cada vez acho que é menos cada vez vamos ter menos coisas para receber portanto é importante tudo aquilo que nós tivermos a hipótese receber nós temos a hipótese nós somos animais inteligentes ao ponto de tudo que não gostarmos nós podemos desviar reciclagem acho que é muito importante só vamos crescer muito mais como ser humano e agora passamos ao Jano isto deixar isto deixar uma mensagem é muita responsabilidade não o que eu posso dizer eu acho que eu continuo a acreditar que com com trabalho e dedicação e e e acima de tudo planificar o o o o percurso bem planificado aquilo que temos que fazer quando temos que fazer o que é que precisamos de fazer para atingir esses objetivos nessa determinada data nesse determinado ponto na nossa vida isso é muito importante e e e só com essa organização e com essa dedicação é que uma pessoa consegue chegar perto daquilo que quer chegar não é e e e como diz o Marco é é nós precisamos de de ter menos aversão ao risco e e e de ter menos medo de sairmos da nossa posição de conforto porque se quisermos conforto é uma coisa que que vem mais tarde não é conforto não não vem quando estamos a trabalhar em direção a um a uma carreira ou em direção a atingirmos alguma coisa o conforto vem depois já termos atingido ao chegar lá bastante lá perto não é mas até lá temos que sentirmos-nos à vontade com o desconforto e com e com o e com o muito trabalho porque lá está sem trabalho não é o dom o dom por si só não faz nada não é é preciso ter trabalho para uma pessoa saber como desenvolve o dom não é e e é isso que posso dizer por exemplo eu sei viver viver estar eu sendo português claro eu abdiquei de muitos de muitas coisas confortáveis de muito conforto que seria estar em Portugal estar com os meus amigos com as pessoas com quem eu 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 cresci por exemplo com o Marco e com outros amigos meus em Portugal e de estar no conforto do meu país a falar a minha língua a comer os bons pratos cá em Portugal e o sol o mar que é uma coisa que a mim faz uma falta gigante que é não estar não estar ao pé do mar quando eu vivi não sei o que duas décadas perto do mar é uma coisa que que está a cabo de mim às vezes mas mas lá está uma pessoa tem que pesar fazer fazer o balanço não é e e lá está há oportunidades não é não é que esteja o mercado não está todo fechado e agora as pessoas têm que decidir aquilo as pessoas seriam felizes em fazer em posição seja o que for como a Ana está está descobriu que gosta de colaborar com crianças e está está a descobrir essa nova vocação que ela tem e que tem que tem tanto valor como ser maestro na filarmónica de Berlim quer dizer há muitas coisas que são preciosas desde que sejam feitas a 100% é preciso aquelas pessoas que sabem ensinar crianças é preciso aquelas pessoas que sabem ensinar adolescentes é preciso aquelas pessoas que sabem que conseguem que pessoas que já estão já que terminaram a escola conseguem prepará-las para fazer provas de orquestra ou coisas mais direcionadas é sempre cada nós somos como se pegares num relógio tem as como não sei agora não sei o nome em português sequer mas aquelas o mecanismo que se entrelaçam uns nos outros não é? para fazer rodar os ponteiros todos nós somos um deles e são precisos todos trabalharem em conjunto de forma a que tudo funcione não é? desde o início até o fim e por isso lá está não há razão para depressões nós temos que saber aquilo que queremos e aquilo que somos capazes e principalmente encontrarmos aquilo que nós somos melhores que conseguimos fazer encontrar a nossa verdadeira vocação às vezes a nossa vocação não é aquilo que a gente pensa que é a nossa vocação ou até não é a direção que a gente trabalhou a nossa vida inteira às vezes há pessoas que descobrem eu tenho pessoas que descobriram que a meio da carreira da música desculpem lá que a minha bateria está há pessoas que descobriram a meio da carreira que pronto que afinal eu conheço uma pessoa que aos 40 anos decidiu tirar o curso de medicina porque era violinista lá está há sempre muitas possibilidades desde que nós estejamos abertos a essas possibilidades e desde que que nós sejamos diligentes com com o nosso com a nossa organização e com a nossa dedicação eu agora entre o Diogo e a Ana não sei quem é mais velho mas pronto posso assim a Ana é o Diogo é o Diogo um mês ou um mês e meio o mais velho o homem é sempre mais velho vai lá Diogo eu não sei muito o que dizer mais já fizeste um discurso eu fiz um monólogo desculpa lá uma homilia que encanta qualquer um e tiram as palavras eu acho acho que acho nem sincero nenhuma mensagem é darmos o nosso melhor em cada coisa que fazemos ou pelo menos eu guio-me sempre por essa filosofia que é dar principalmente para mim como maestro nós temos muito pouco tempo para dar tudo o que temos em palco porque na semana seguinte vem outro maestro e é um mundo novo um refletário novo por isso aquilo que eu penso para mim e que eu acho que é um bocado o que nós músicos temos que fazer é dar o nosso melhor sempre sempre que estamos a tocar sempre que estamos a tocar a dirigir a fazer a fazer música é dar o nosso melhor e e ter ser positivos e as coisas aparecem com esforço e dedicação tudo tudo se consegue é isso que eu tento transmitir agora aos meus alunos de Viana gosto muito de dar aulas em Viana porque tal como vocês passei por lá e quem sabe nesta nova geração de músicos estarão os próximos Diogos Marcos Janos Anos e Cláudios e Filipas porque nós não vamos ficar para sempre e há que manter esta há que manter esta tradição e esta 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 ideia de mais e melhor e e que a escola profissional exista durante muitos anos para que haja muitas mesas redondas nos próximos anos mesas redondas mas a comer não é? este reunião com o Marcos acabou de deixar aqui o convite por isso quando fizermos assim uma celebração dos 30 anos o Marcos cozinha estamos na época da Lampreia eu se calhar vou fazer aqui um resumo do que eles disseram eu acho que é tudo muito importante e acho que é importante voltar a salientar isto que é acho que o Marcos falou no medo de não ter medo de arriscar que nunca sabemos o que é que vai vir amanhã então acho que isso é muito importante arriscarmos sempre o o Jano falou na ai agora o Jano tinha o ponto o Jano já me esqueci o Jano falou em demasiadas coisas muitas coisas exatamente mas sim é quase que não desistir e encontrarmos o nosso lugar também e sempre com muita dedicação e muito esforço e amor não é? tudo o que nós estamos a fazer e sermos felizes não é? com aquilo que fazemos e o Diogo falou no darmos o melhor de nós em tudo o que fazemos com o máximo nós em tudo o que fazemos e acho que com estes quatro juntos temos aqui uma uma caldeirada boa para o sucesso acho que sim não sei e voltou-se a falar em comida e agora olha para o Cláudio metáforas gastronómicas e agora então o Cláudio não tenho muita coisa a acrescentar mas posso acrescentar é que dirijo-me mais aos alunos que estão na escola profissional que aprendam de tudo não só de música só português do que seja porque mais tarde quando precisarem se calhar neste momento pensam que não vão precisar mas se calhar mais tarde vão precisar não sei para quê mas é sempre importante um pouco de cultura geral e do que seja e acho que é importante por isso aprendam não estejam nas aulas a dormir como eu já como eu estive em muitas porque hoje arrependo-me um pouco então eu agora vou terminar diz Diogo eu arrependo-me muito quando terminei o 12º ano não dizia uma palavra em inglês e depois fui para a Inglaterra viver durante dois anos agora pensem nos meus primeiros tempos por lá por estar a dormir nas aulas e hoje em dia passou-me exatamente o mesmo vim para aqui saber falar francês zero o Marco foi ali muito expressivo também quando o Lola estava a falar mas pronto vamos então terminar esta mesa redonda eu primeiro quero agradecer aos oradores por me terem aceito o convite foi um prazer estar aqui à conversa convosco quero também agradecer a todos aqueles que ainda estão connosco no Facebook e aqueles que foram passando e saindo e outros que ainda vão revisitar depois esta mesa no futuro quero dar os parabéns à escola profissional agora até AM pelos seus 30 anos de existência deixar a salvaguarda aos ex-alunos nós não temos base de dados nenhuma dos ex-alunos por isso o que nós temos feito é convidar estes oradores e depois cada um indica três nomes e tentar assim chegar ao máximo de nomes possíveis para deixar-vos completamente à vontade para nos mandar uma mensagem privada a dizer que querem participar nestas mesas nós pretendemos só fazer isto com o nosso ciclo de amigos por falar em próximas mesas já no dia 31 teremos outros ex-alunos aqui teremos o João Silva de violino que já foi aqui falado durante esta mesa teremos aí a Catarina também de violino a Francisca Bastos de flagote e a Sara Costa clarinete que acabou depois também seguir musicoterapia trabalho de música com pessoas por algum tipo de deficiência ou com pessoas em idade sénior ou seja há aqui um vasto currículo que também acho que vai ser interessante para a conversa vou então despedir-me em nome da Orquestra do Alto Minho desejando a todos um resto de boa noite obrigado do Alto Minho do Alto Minho Obrigado.